História Passado Futuro Guerras Jihad Personagens Isso e muito mais Aqui no Dunaverso Mais um podcast Do Duna Arraques Brasil E aí meus caros Fremen Aqui é Bruno Werff E eu sou o Duque Mentat Aqui é Clarice Perrot Eu sou a Reverenda Amada Aqui é o Jonathan E eu sou o Príncipe da Casa Corrino E aí galera Aqui é a Júlia Planetóloga de Arraques Oi pessoal Eu sou a Vitória Salido E eu sou a Sayadina do Deserto Aqui é Hildon Oliver E eu sou o piloto da Guilda Mas não me segue que eu tô perdido Saudações Fremen Aqui Pascoal Naib Bem-vindos ao Dunaverso O siete do fandom de Duna no Brasil Mentat Bruno Emoções à flor da pele Trailer já saiu E aí? Olha Estamos aqui hoje Num episódio Que poderia muito bem Se chamar Feira do Peixe Porque Eu vou preferir chamar De grande família Porque a família DunaCast Tá aqui em peso Todo mundo Que importa No DunaCast Tá aqui hoje Pra discutir O que nós esperamos Do grande filme De Denis Villeneuve Que vai ser lançado Em outubro A gente juntou Essa galera toda Essa galera que fez parte Até aqui E vai continuar com a gente Até o final Do DunaCast Pra discutir O que a gente espera Desse grande filme Mas antes Vamos para a Secretaria Da Princesa Irula Secretaria da Princesa Irula Faltou melange Boa tarde Boa tarde Bom dia E boa noite Em que posso ajudar? Meu caro Naíbe Hoje temos uma Secretaria Um dia de trabalho Mais curto É isso mesmo? Tinha que ser Porque eu tô de ressaca Não, André, não Já fiquei cachaça Me dê, papai Tanto de ressaca Como também emocionado Passei a noite em claro Revendo Milhares de vezes O trailer Que saiu Do filme Então nada mais justo Que a nossa patroa Dar um descansozinho Pra gente hoje Eu fiquei sabendo Que ela te deu uma licença Você vai viajar Né, Pascoal? Conta mais pra gente Quais são os seus planos Olha Eu vou viajar Pra onde tiver filme Onde tiver filme De Duna Convidem aí O Warner O CI da vida Me chamem Que eu vou assistir Duna Onde tiver A gente também A gente ficou muito empolgado Com esse novo trailer Que saiu aí 3 minutos e 28 segundos De muita informação Um trailer incrível Que tinha que ser feito Dessa forma mesmo Pra poder chamar Muita atenção E aí Hoje a gente resolveu Gravar mais um episódio Do Dunaverso Pra poder falar Especialmente desse filme Explica pra galera Que não conhece ainda Pascoal O que é o Dunaverso Ah, o Dunaverso Ele faz parte Do podcast Sobre Duna Que é o DunaCast E ele é mais específico Ele vai analisar Ou vai ter conversas Descontraídas Sobre temas específicos Do universo Então a gente pode falar Sobre a questão Da religiosidade Sobre o feminino Em Duna Sobre as expectativas Pro novo filme Então a gente tem Uma gama De assuntos Que a gente vai abordar No decorrer do tempo Exatamente O DunaCast convencional Analisa detalhadamente Cada um dos 48 capítulos De Duna Em episódios semanais Sempre lançados Às sextas-feiras E agora a gente tem O Dunaverso Que é uma série Diferenciada Que vai analisar De modo abrangente O universo de Duna Trazendo assuntos Que fazem parte Da construção Não só literária Do universo de Duna O primeiro episódio Já foi lançado Você pode ter acesso Já está no nosso feed E foi sobre A saga Duna No Brasil A história Da publicação Da saga Duna No Brasil A gente aqui Teve o prazer De receber O Adriano Fromer Que é o diretor Executivo Da editora Aleph Foi um episódio Incrível E agora a gente Vai lançar O segundo episódio Do Dunaverso Para falar especialmente Sobre o que nós Aqui que fazemos Parte da família DunaCast Esperamos Quais são as nossas Expectativas Para esse filme Não é isso mesmo Pascoal? Isso mesmo E vale lembrar também Bruno Que logo após O nosso podcast Com a Duna Fromer Nós fomos convidados Também Para participar De uma live No Instagram Da editora Aleph Para falar também Sobre nossas expectativas Sobre o filme E foi uma live Sensacional Não foi Bruno? Com certeza A gente conseguiu Falar do Universo De Duna De uma maneira Bem descontraída Está lá também Sobre um pouco Das nossas expectativas Para o filme A gente teve Com o Lucas Do Combo Do canal Combo Que foi muito interessante Essa live Está salva no IGTV Do Instagram Da editora Aleph Você pode acessar lá Para assistir Conhecer um pouco mais Do Universo De Duna Conhecer um pouco mais Do nosso projeto Aqui O DunaCast É o único podcast No Brasil Voltado ao universo De Duna Siga o DunaCast Nas redes sociais Assine o DunaCast No seu agregador De podcast preferido Ou então Ouça o DunaCast No Youtube Baixe no Mediafire Tem DunaCast Em todas as plataformas Possíveis As que importam Para você ouvir O DunaCast Mas agora Pascoal Tem uma coisa Muito interessante Acontecendo também Que a gente Está desenvolvendo O DunaCast O DunaHacks Brasil E o Livro e Café Por Favor Está representado Aqui hoje Pelo Jonathan Queria que você falasse Sobre a leitura Coletiva Que a gente Está organizando E que vai tomar lugar Em agosto Fala para a gente Explica um pouco mais A leitura coletiva Ela partiu De uma necessidade Que a gente Estava vendo Do público A gente viu Que cada vez mais As pessoas Quando conhecem Duna Quando assistem Um trailer Quando assistem Um teaser Eles ficam enlouquecidos Com o que vem E querem De qualquer maneira Ler o livro E aí O nosso grande parceiro Nosso príncipe Corrino O Jonathan É lindo Muito bonito Ele está com barba Né E o Jonathan Entrou em contato Comigo Com a gente aqui Com o Duna Hacks Brasil E com o Duna Cast Dizendo que estava Querendo muito Fazer uma leitura coletiva E isso casou Um pouco com a ideia Que aí o Bruno A gente já estava Conversando antes E aí Claro Um parceiro Um parceiro de longa data Que é o Jonathan Na mesma hora A gente aceitou E o Jonathan Pode falar um pouco mais É Eu já estava Com muita vontade De reler Duna Para poder assistir o filme E Eu já tinha Feito a leitura de Duna Acho que no final Do ano passado Ou começo desse ano Não tenho certeza E eu já tinha postado Lá no meu Instagram Livro Café Por Favor Então Muita gente já tinha Ficado interessada E sempre quando eu postava De novo alguma coisa Relacionada a Duna Muita gente falava Ah eu quero muito ler esse livro Porque eu já vi você Falando tanto dele E tal E o pessoal fica curioso Sabe Daí eu pensei Né Eu estava querendo fazer A releitura do livro Para assistir o filme depois Eu pensei Por que eu não faço Uma leitura coletiva Né Já tem tanta gente Me falando que tem vontade De ler esse livro também Antes do filme Que tem vontade de ler Por indicação minha Então por que não Juntar todo mundo E fazer uma leitura coletiva E aí eu pensei E por que não Fazer uma parceria então Com o Duna Hacks Brasil Com o Duna Cash Né Que são Os maiores portais de Duna Aqui no Brasil Que a gente já é parceiro E juntar todo mundo E fazer uma mega leitura coletiva E tá sendo um super sucesso Assim A gente já conseguiu lotar O grupo no WhatsApp No primeiro dia Que a gente anunciou Leitura coletiva Já tivemos que abrir Mais um grupo no Telegram Também E tá sendo um sucesso A leitura nem começou Ainda efetivamente Porque começa agora Só em agosto Mas já tá todo mundo Lá animado Empolgado E interagindo E todo mundo ansioso Pra começar essa leitura E eu tô muito feliz Com o resultado Que já tá tendo Já desde o começo Só para complementar São quase 500 inscritos Para a leitura coletiva Já E ela nem começou E o timing foi perfeito Né Jonathan O timing foi perfeito Porque o tempo Sai o segundo trailer É um momento em que Tá próximo Nunca estivemos tão perto Desse filme Então É o tempo Para quem não leu E quer ler Antes do filme Ler né E nada melhor Que uma leitura coletiva Para incentivar todo mundo Com certeza Eu acho que até porque Como a gente Que já leu o livro A gente sabe Que no começo Duna é um pouquinho Mais difícil Para quem não tá Habituado com esse tipo De escrita né Eu acho que ler em conjunto Vai ajudar muito A todo mundo Conseguir entrar mais fácil Nesse universo E entender melhor Tudo que tá acontecendo E no final A gente conseguir montar Uma fanbase aí Bem grande De Duna aqui no Brasil Certo Pascoal Conta pra galera aí Quando é que vai ser A live de lançamento Dessa leitura coletiva Onde vai ser Pra galera já se aglomerar Virtualmente Pra acompanhar Essa leitura coletiva A primeira live A live oficial De abertura Da leitura coletiva Vai ser No Instagram Do Jonathan Livre Café Por favor No dia 1º de agosto Dia 1º de agosto Às 19 horas Né Isso mesmo Jonathan Vamos estar todos lá Do NaCast Do Narrax Brasil E o Livre Café Por favor Pra poder abrir Oficialmente Essa leitura coletiva Não é Não é Bastante relembrar Nós vamos deixar O link do grupo O link de acesso Ao grupo do WhatsApp Na descrição Desse episódio Se você quer ler Duna Antes do filme E não tem Incentivo pra ler sozinho A leitura coletiva É perfeita pra você Entre na leitura coletiva Dessa collab Entre o NaCast Do Narrax Brasil Livre Café Por favor Link tá na descrição Desse episódio Leia Duna E assista ao filme Não é isso Jonathan Isso mesmo Tá todo mundo convidado Pra assistir a live Todo mundo convidado Pra participar da leitura Coletiva também Participem gente Entrem no grupo E é isso aí galera Agora chega de conversa A Princesa Viruna Liberou a gente mais cedo Finalmente Temos trabalhado Muito ultimamente E vamos enfim Falar desse filme Maravilhoso Vamos para o episódio Vamos para mais um Duna Verso Meu caro Naíbe Estamos animados Não estamos? Muito animados Muito emocionados também Olha Meu caro ouvinte Ouvinte do DunaCast Nós estamos muito animados Porque nunca Nunca esteve tão perto Do lançamento do filme Duna E eu vou dar a prova Pra vocês agora Essa música que vocês Estão ouvindo Nesse momento Ela se chama Pose Dream E ela faz parte Da trilha sonora Oficial Do filme Duna De Denis Pleneuve A trilha composta Pelo Hans Zimmer E se você está ouvindo Essa música agora É porque Só quer dizer uma coisa Nunca estivemos Tão perto Enfim De ter uma Adaptação cinematográfica Uma Adaptação cinematográfica De respeito Da obra De Frank Herbert Estamos tão perto Que chegou o ponto De a gente Já ter acesso A trilha sonora Original Do filme Pascual O quão incrível É viver Esse ano É viver Esse momento Em meio a tanta coisa Difícil que a gente Está vivendo Duna chegou Duna chegou E eu vou apenas Citar Uma entrevista Do Denis Villeneuve E ele fala Duna É de longe O melhor filme Que já fiz Minha equipe E eu Dedicamos Mais de três anos De nossas vidas Para torná-la Uma experiência Única Na tela grande A imagem E o som Do nosso filme Foram meticulosamente Projetados Para serem vistos Nos cinemas Denis Villeneuve E desde o início Foi uma relação Muito próxima E uma colaboração Com esse projeto Que foi o maior desafio Em minha vida Essa frase dele É muito forte Porque nós estamos Falando do cineasta Mais aclamado Do momento Cineasta que Nunca fez Nenhum filme ruim E aí ele vira E diz que Duna É o melhor filme Que ele já fez Denis Villeneuve Nunca é demais Relembrar É franco-canadense Já fez filmes Como Incêndios The Prisoners A Chegada Blade Runner 2049 Todos os filmes Aclamados pela crítica Todos os filmes Que colocaram ele No status de cult Que agora ele está Lutando para poder Fazer um filme Que seja Que tenha a sua Característica artística A sua força primordial Do seu cinema visual Mas também Que tenha um apelo Público Que tenha um apelo Comercial E eu acho que Esse é o grande desafio Que o Denis Villeneuve Vai ter para esse filme Né, Fosco? Sim, esse é o grande desafio E assim que ele terminou Blade Runner 2049 Que é um filme Aclamado Tanto pelos Fãs originais Do Blade Runner Como pela crítica Mas infelizmente Não teve Uma bilheteria Satisfatória Ele disse Que nunca iria Repetir esse mesmo erro Porque quando ele Começa a fazer um filme Nessas proporções Nessa grandiosidade Acaba ficando Numa bolha E não ouvindo bem O que é que As pessoas de fora Podem querer Não somente o nicho Né, não somente os fãs E Duna é muito isso É um nicho Poucas pessoas Conhecem realmente Duna Não sabem que foi Uma das inspirações Para grandes sagas Que a gente tem aí Star Wars Game of Thrones Matrix Não sabem que foi Inspiração E agora estão conhecendo Esse universo Estão ficando encantadas E o Denis Villeneuve Mas que não tem uma bilheteria Gigantesca E agora ele está Com esse desafio Qual a sua expectativa Hildon Para o Denis Villeneuve Ser o cara Que está dirigindo Esse filme E se você tem receio A essência do filme De uma forma absurda E ao mesmo tempo Ele consegue fazer um blockbuster E mesmo assim Tendo esse blockbuster Tendo aquelas cenas de ação E trazendo Harrison Ford O filme na bilheteria Não foi um sucesso E ele é um cara Que sabe fazer um blockbuster Se você analisar Apesar de ser um filme Meio de arte Com todas as aspas Do mundo Ele também é um filme É um filme autoral O Sincário Que é um filme Que eu acho Interessantíssimo Eu fiquei até surpreso Que ele tem duas continuações Eu não sabia Também não, Rio Descobri um dia desse Caramba Para que, né Sincário é um filme Perfeito Eu adoro o Prisoners O Enemy também Eu acho um filme Incrível Cara O que nós tínhamos de Duna Até então Era o filme do David Lynch Que é um diretor Que eu adoro Mas eu entendo Toda a problemática, né Ainda veio com toda aquela Carga do filme Do Alejandro Rodorowski Que não aconteceu Então o David Lynch Fez o que dava Para ser feito Eu acho que nem Nenhum filme tão porra louca Como a gente está acostumado Ver o David Lynch fazer Porque eu acho que Nem dava tempo Eu acho que ele é um filme Até meio que de produtor Você vê que tem Muito de produtor ali E depois nos anos Eu acho que no final Dos anos 90 Eu acompanhei aquela Série de TV Tinha o menino, né O Xavier da nova versão Dos X-Men Meu Deus O James McAvoy, né Sim E tinha William Hurt Tinha Susan Sarandon Nossa, aquilo era muito ruim, cara Aquilo era Inacreditavelmente ruim Péssimo E assim, Duna É um dos meus livros favoritos Assim, da vida Mas por incrível que pareça Nunca li as continuações Eu fiquei ali Eu parei ali No primeiro livro Eu parei ainda com Com o Adiv sendo Pseudo-herói, né Eu sei do caminho que ele vai seguir Desculpa o spoiler, gente Mas assim, eu tenho muita fé No Villeneuve Mas a gente tá num momento Muito complicado, né A pandemia mudou tudo Mudou o jogo Mudou a forma de jogar E a gente sabe que o Villeneuve Ele é um diretor muito preciosista Eu não sei Ele não quer que o filme vá pro stream Ele acredita no cinema Ele acredita na força do cinema E eu acho isso legal Acreditar na força do cinema Eu sou um cara que eu tô Bicho, eu tô quase dois anos Sem entrar numa sala de cinema Isso tá me fazendo muita falta Eu sinto muita falta de cinema Também Eu também É Mas ele precisa entender Que o jogo mudou, né Cara, a gente aprendeu nessa pandemia Que infelizmente A gente não precisa de cinema Sabe Eu sei que tem todo aquele status Eu sei de tudo isso E eu sou o cara da velha guarda Mas ele precisa entender que A gente não precisa de cinema Se a gente quiser A gente como fã da série Pô, vocês trabalham Há muito tempo, né No próprio Instagram Já trabalhando há muito tempo Sobre o Duna A gente quer que as coisas dêem certo A gente quer ver esse universo ampliado A gente quer ver Eu quero ver a série no HBO Max Das Band de Assert Eu quero ter raiva no streaming da HBO Porque vai ser lento pra caramba Não vai passar o episódio Mas eu quero que isso vá pro streaming, cara A gente viu esse estrundo Assim, no sentido bem ruim Do Tenet e do Nolan, né Ele insistiu muito só em cinemas Na época E aí insistiu na época errada A pandemia tava em alta E foi um desastre E passo para a gente ter uma análise Trazendo até uma própria análise Dentro da Warner, né O Snyder Cut O Snyder Cut só existiu Por conta da pandemia Porque não tinha filme Pra estrear E assim São coisas que estão acontecendo Apenas por conta da pandemia O boom das séries da Marvel Elas só estão acontecendo Por conta da pandemia também Porque se isso estreasse direto no streaming Ia ter um burburinho e tal Mas a galera que paga a conta Porque eu até digo assim, né Eu coleciono quadrinhos desde meus sete anos Eu não pago a conta dos filmes da Marvel Quem paga é o cara que nunca leu um quadrinho na vida Mas faz festa de aniversário Pra um personagem da Marvel Sabe? Então eu acho que A Warner Já meio que identificou isso Mas o Denis Villeneuve Ele precisa entender também Que Infelizmente, gente É nossa paixão A gente é apaixonado por esse universo Mas é mercado Se não pagar a conta Não tem filme É Tem duas coisas muito importantes No que você falou aí Sobre a obra do Denis E sobre o momento atual do cinema É assim Você falou que O Blade Runner 2049 Ele tem aspectos de blockbuster ali Só que o que acontece É um filme de duas horas e quarenta minutos E as cenas de ação Se perdem nessa duração Grande de filme Então por isso que A galera diz que o filme é muito lento E não sei o que Quase não tem ação Porque as cenas que tem ação Elas se perdem em duas horas e quarenta minutos de filme Eu sou apaixonadíssimo Pelo cinema autoral O cinema do Denis Villeneuve Me encanta Blade Runner 2049 É uma continuação absurda Tem muita gente que não vai concordar comigo Mas eu acho Blade Runner 2049 Superior Ao Blade Runner 2049 Eu amo demais essa saga E esse é um desafio que ele vai ter que Lidar aqui em Duna Tem uma armadilha muito grande aqui, galera Eu já falo logo Duna não tem muita cena de ação Se você pegar os dois trailers que saíram Tem muita cena repetitiva Do ataque dos Harkonnen aos atletas As explosões do ataque dos Harkonnen aos atletas E é isso a ação do filme Eles pegaram toda a ação do filme E colocaram nesses dois trailers E a gente tem que lembrar de novo aqui Duna vai ter duas horas e trinta e cinco minutos E Duna não é um filme de ação Eles pegaram todas as cenas de ação E tocaram nos trailers Até a Clarice mandou aqui pra gente em off Ela é apaixonada pra chegada E eu queria até que ela falasse também Porque Duna vai ser muito mais a chegada De ter momentos contemplativos Do que um filme de ação, né? Exatamente, exatamente Eu tava pensando nisso Enquanto vocês estavam falando Assim, eu sou apaixonada por A Chegada Pra mim é um dos melhores filmes De ficção científica É incrível Eu amo esse filme Eu poderia ver milhares de vezes E inclusive Eu acho que é porque eu não gosto do Gavião Arqueiro Aí eu acho que me dá um É, não sei Mas assim, eu amo esse filme E inclusive ele é baseado num conto De um escritor norte-americano Sim O Ted Chiang, né? E é legal que Duna, claro Duna é um universo muito maior, né? Mas ele já tem, assim, uma certa experiência Então de tirar de uma coisa escrita, né? De um livro No caso, esse é a chegada de um conto Então ele vai trazer algo assim Cinematográfico, né? De forma cinematográfica E foi, acho que foi o Pascoal que falou, né? Que seria a mesma atmosfera Eu percebi muito isso no trailer também Total É a mesma atmosfera, assim Até a iluminação, assim, lembra um pouco também Eu achei A iluminação do filme Duna Lembra um pouco com A Chegada E também a questão daquela coisa psicológica também Que tem muito na chegada Que ele trouxe aquela atmosfera Eu acredito que vai também ter em Duna, né? Então eu acredito que eu vou amar também por isso também, né? Porque já foi um pouquinho uma prova, assim, na chegada, né? Deu um pouquinho de como será essa produção, assim De forma cinematográfica, né? A Chegada é um filme estupendo Não tenho o que dizer desse filme É um filme absurdo É tanto que muitas das músicas que vocês ouvem aqui Na trilha sonora do Duna Cash É da trilha sonora de A Chegada Porque é um filme... Inclusive, eu como editor, eu quero fazer um protesto Bruno, que eu consiga umas músicas maiores Eu não aguento mais música de um minuto Mas é um filme que tem muito desse lance Que a Clarice acabou de falar Sobre uma ficção científica hardcore E é um filme muito autoral A identidade do Denis está nesse filme O aspecto cinematográfico da coisa O visual, a fotografia É uma marca muito forte do Denis E a Clarice está certa em falar que Muito de A Chegada vai estar em Duna Até porque, infelizmente A gente tem aí a morte do Johan Johansson Que é um grande artista musical Ele era um musicista que trabalhou Com o Denis em... Sicário Trabalhou em A Chegada E ele ia fazer a trilha sonora de Duna Só que aí ele, infelizmente, faleceu de overdose E aí o Denis teve que se virar pro Hans Zimmer Então muitas das características cinematográficas do Denis Vão estar em Duna E de novo, existe uma armadilha comercial aí Os dois trailers repetem muitas cenas de explosão Dos ataques dos Harkonnen aos atreiros Mas o filme Duna não se engana E não é um filme de ação E aí o Denis também está como parte de estratégia de marketing Falando o tempo todo O tempo todo está sendo dito Que Duna é um filme pra ser visto no cinema Na tela grande Ou seja, eles estão tentando impulsionar as pessoas A irem no cinema ver esse filme Só que é como o Hildon falou O mundo mudou Trinta dias depois do lançamento do filme no cinema Ele vai estar disponível no HBO Max Até que ponto as pessoas vão olhar o filme Duna E pensar Caramba, eu quero muito ver esse filme Eu consigo esperar trinta dias pra ver no HBO Max Esse é o grande desafio da Warner Pra esse ano, pra esse filme E esse filme precisa pagar a conta anual da Warner Essa é a grande responsabilidade de Duna Então, já falando assim De cara das minhas expectativas E aí eu vou chamar agora o Jonathan Pra falar um pouco sobre isso Eu acho sim que Duna vai ser O filme do século XXI até aqui Eu acho que vai ser Tem essa característica Ao lado de Senhor dos Anéis Vai carregar o épico da coisa E vai agradar tanto as pessoas comuns Como a crítica especializada Mas o grande questionamento que Fiquem abertos comigo É se vai pagar a conta Tu trouxe um exemplo muito pertinente O Senhor dos Anéis é um dos meus livros favoritos Apesar de que eu sou mais apaixonado pelo Hobbes E pra mim, ver o Senhor dos Anéis no cinema Foi incrível E ver Duna nos cinemas Da forma como tem que ser Da forma certa Da forma melancólica Da forma contemplativa Que Duna também é sobre isso Pra mim vai ser incrível Vai ser perfeito E ele tem tudo pra ser O grande sci-fi O que o Senhor dos Anéis fez Em resgatar o medievalismo A fantasia A alta fantasia O Duna tem tudo pra fazer Com o sci-fi Trazer um bom sci-fi A gente tá cansado De ver aquelas boqueiras de sci-fi Que tem aí Inclusive Antes do Jonathan falar O Senhor dos Anéis É a única história De alta fantasia Que ganhou premiações Importantíssimas Não teve nenhuma outra História de alta fantasia Que foi pro cinema E ganhou premiação desse tipo Então é o desafio de Duna Fazer isso com o sci-fi agora E aí Jonathan? Cara Eu sou suspeito a falar Porque eu sou muito fã Desse livro também Ele também é um dos meus Livros favoritos da vida E olha que ele faz Pouquíssimo tempo E quando eu tava assistindo O segundo trailer Quando saiu Eu literalmente Tava quase pulando Em cima da cadeira Quando eu tava vendo o trailer Inclusive eu mandei Um áudio berrando Pro Pascoal No whatsapp Falando do trailer Porque eu fiquei muito Muito, muito, muito Empolgado com o trailer Eu assisti o trailer Acho que mais cinco vezes Depois eu assisti Mais a live de vocês Reagindo ao trailer E enfim Eu fiquei assim Enlouquecido com o trailer E porque eu acho que Eu tava com um pouquinho De medo Desse filme Se eu adaptar Duna Porque A gente que é leitor Leitor assíduo A gente é aquele tipo De leitor chato Que sempre vai dizer Isso não é igual No livro Sabe E a gente sempre acha Que o livro Acaba sendo melhor Então eu tava com medo Do filme Mudar muita coisa importante Que eu considerasse importante E eu não gostar do filme Sabe E o filme tá prometendo muito Mas quando eu vi o trailer 2 Eu pensei Aquela introdução da Shani No começo do trailer Pra mim já me convenceu De que o diretor Vai conseguir transmitir Exatamente a mensagem do livro Porque ele já começa Com a Shani falando Uma questão ali Do planeta dela Do meio ambiente E tudo mais E eu Tô super acreditando Agora eu tô muito ansioso Que esse filme vai ser O filme da década E com certeza Que nem vocês falaram aí Vai ser um filme Que vai resgatar O sci-fi E vai ser A nova cara Dos filmes de ficção científica Assim E eu tô muito empolgado Muito empolgado mesmo E eu não consigo entender Quem viu esse trailer 2 E acha que esse filme Não vai ser bom Sinceramente É Realmente Eu queria ouvir um pouco Da Júlia E depois da Vitória Sobre bem essa relação De O filme vai ser bom E vai ter sucesso Mas antes Eu até queria trazer Um pouco mais da Clarice aqui Porque a Clarice Tem um exemplo muito importante No que a gente tá vendo Na verdade ela é Um exemplo muito importante Do que a gente tá vendo Porque a Clarice Ela teve Ela pegou Covid E ela conseguiu vencer a Covid E eu acho que esse é o grande ponto Nesse momento De as pessoas Se verem aptas A enfrentar O perigo da pandemia Pra ir ao cinema Pra ver esse filme Ou então pensarem Não Eu posso ver em casa Esperar os 30 dias As coisas acontecem De maneira diferente Em todos os cantos do mundo A gente recentemente Teve a Eurocopa E os estados Estavam parcialmente lotados Já Porque a Europa Já tá Se comportando muito melhor Contra a pandemia Mas eu queria saber Clarice Até que ponto Você acha que O medo da pandemia Vai influenciar Nas pessoas irem ao cinema Pra ver Duna Sim, eu sou uma Um exemplo Eu sou uma Que eu estou pensando Realmente esperar Pra ter essa estreia Em um streaming Enfim Porque realmente É algo muito preocupante Eu nem sei Se eu vou ter Vou estar com a segunda dose Já da vacina Está previsto Pra eu tomar agora Em agosto, né Enfim Já tá Está tendo já Alguns atrasos Falando que pode atrasar Então toda essa incerteza A gente realmente fica Pensando se Melhor esperar Se não é Eu acho que eu vou decidir Quando eu chegar mais Perto assim Da estreia mesmo Mas hoje Eu acho que eu não iria Tá Por conta dessa Toda insegurança, né É como você falou Lá fora É outra história Realmente É uma Você se sente mais seguro Lá fora É você Por todo o processo Que tiveram lá De lockdown De É De ter um governo Que realmente se preocupou Em fazer A distribuição Das vacinas também, né A distribuição da vacina Segurança de lockdown Preocupações dessas Que a gente não vê aqui No Brasil E realmente Faz a gente refletir Talvez aqui A bilheteria Por conta disso tudo Toda essa Insegurança Que a gente sente, né Estar aqui Diante desse vírus Talvez a bilheteria Talvez a bilheteria Que não seja Uma bilheteria boa Né Então Mas lá fora Pode ser que Seja melhor Entendeu Mas eu acredito Que não vai ser Uma bilheteria Tão boa Por conta dessas Inseguranças Mesmo A gente não se sente Segura aqui Eu confesso Eu não me sinto E É isso A gente tem Justamente Por toda essa Incerteza Que Nós estamos Vivendo Na realidade Desse país Aqui É Ô Júlia Eu queria saber De você Que assim Talvez Eu não sei Nem se A gente não sabe Como é que o board Da Warner A galera que está lá No comando Conversa sobre Os planos de ação E tudo mais Mas o Brasil Está nesse caos Ainda com a pandemia Mas a Europa Já está ali Conseguindo Combater bem A pandemia A China Recentemente Liberou o filme Sendo que a China É o segundo maior mercado Do mundo De cinemas Então lá também Está liberada a censura Está liberada Para as salas de cinema Talvez não foi Uma atitude Precipitada Da Warner De liberar o filme Para streaming Apenas 30 dias depois De ser lançado no cinema Ou você acha Que isso não vai influenciar No sucesso do filme Já que a qualidade do filme Parece que a gente Não questiona Vai existir O que você acha Planetóloga de Arras É gente Eu acho que é uma situação Muito complicada Sabe Porque Esse filme já foi Já atrasou um ano Né Exato Está todo mundo Assim Na expectativa Para assistir logo Esse filme E daí agora Eles já liberaram Esse outro trailer Então assim Primeiro que eu acho Bem difícil Eles mudarem Essa data agora Quase impossível Assim Até por esse Segundo trailer Que eles liberaram Né Porque agora Assim Está todo mundo Pelo menos Eu estou Assim Oriçadíssima Para assistir isso Porque esse trailer Para mim foi tudo É Mas assim Aqui no Brasil Eu não sei Como é que vai ser Eu acho que Primeiro que Teve muito lugar Que fechou Segundo que A galera Não está vacinada Sabe Então A galera Está muito insegura Ainda aqui Que nem a Clarice Falou Mas assim Eu acho que Por exemplo Na China Que é um lugar Que eles têm chance De fazer uma grande Grande bilheteria Eu acho que Tem chance De assim Se for um filme De alto nível mesmo Que nem a gente Está falando Eu acho que assim Vai cair Querendo ou não Na boca do povo E tem muito potencial Para a galera E mesmo Sabe Eu acho que Dá para Se assim Se for um filme De alto nível Eu acho que Vai dar para Fazer uma boa bilheteria Vai dar para render E fazer sucesso E garantir O segundo filme E daí Mais filme E fazer um super Universo de Duna Que é o que a gente Quer realmente É o que a gente Espera O sonho De toda pessoa Que ama Duna Que tem um super Mega universo De séries e filmes De Duna Para sempre Porque Acho que é um universo Incrível Com muito potencial E que o Denis Villeneuve Olha Acho que vai Conseguir entregar Sabe Acho que ele vai entregar Depois do segundo trailer Acho que ele vai entregar Tomara né Eu quero saber da Vitória Vamos tentar ser esperançoso Aqui Sayadina Porque assim Como os nossos Colegas falaram Eu mesmo Estou sem ir ao cinema Desde fevereiro Do ano passado Quando eu fui ver 1917 Foi o último filme Que eu vi no cinema Nossa eu também Cara podia ser pior Podia ter visto Star Wars o último Como foi meu caso Foi o meu Foi o meu Nossa Que ódio Foi o meu Foi o meu Nossa Gente Sofrimento Sofrimento mesmo Pois é Eu vi Star Wars É dezembro de 2009 Aí tem Em janeiro Em janeiro Eu vi Adoráveis Mulheres É um filme incrível Da Greta Gerig E aí eu vi Comecinho de fevereiro 1917 E aí depois Já era Acabou Estou depressivo Quem gosta de cinema Está depressivo Quer ir para o cinema E aí eu queria saber Da Vitória Se ela acha que Talvez As pessoas não estejam Com sede de voltar A ir ao cinema E essa vontade De voltar A ter esperança E ver um filme No cinema Não possa ajudar A Duna A ser um aperitivo Que vai fazer A sociedade Reiniciar O que você acha Vitória Então gente Eu estou assim À espera de um milagre Mesmo Porque Eu estou sobrevivendo Com essa esperança Sabe Eu acordo Todo dia Pensando no filme De Duna Eu acordo No meu dia mais bonito Com o filme de Duna Eu fiquei muito Muito feliz Com o segundo trailer Porque Foi um complemento Para todas as minhas Outras dúvidas Que eu tinha Sobre a ambientação Do filme Se ia trazer Tudo aquilo Que eu queria Mais sobre A questão religiosa A questão ambiental Teve citações Sobre a questão ambiental De como Citou mais a Melange Do que no primeiro trailer E isso tudo Alegrou muito Os meus olhos De um fã do livro Agora Como as pessoas Que não leram o livro Eu não sei dizer Como que Que está assim Para elas Se vão querer mesmo Sair de casa Para assistir Se vão querer Sabe É algo que Eu como Vitória Fã do livro Se estiver Numa fase boa Até lá E espero que esteja Com certeza Eu sonho com esse momento De assistir no cinema Eu vou comprar Quantos ingressos tiver Vai ser igual Aquele cara Que levou Doze namoradas Para assistir Bacurau A Vitória Levando doze pessoas Para assistir Duna Se tudo Se tudo Se tudo estiver seguro E eu espero Que isso esteja Mas para alguém Que eu conheço Amigas Que mesmo assim Se empolgando Com o trailer Não leram o livro Falaram Ah vou esperar Sair no streaming Sabe Nossa Eu fico chateada Eu fico triste Porque é algo Que eu sei Que depende muito Do sucesso no cinema E é algo Que deixa o meu coração Assim bem Bem apertado Mas eu estou muito ansiosa E eu estou feliz demais É o momento certo Para ser fã de Duna É isso É a diferença Tem as pessoas Que leram o livro Que conhecem Duna E tem as pessoas Que não fazem ideia O grau de importância Que esses dois grupos Vão dar para o filme O ato de ir Ver o filme no cinema É diferente Né Pascoal Sim é diferente Mas eu queria também Colocar uma coisa assim Que assim A gente é fã A gente está Na nossa bolha Claro que Se aparecer Só a poeira lá De Arax A gente está achando lindo Né Não tem como Não achar Mas assim Houve um evento A gente pode dizer Meu planeta Arax É tão lindo Já era Já comprou a gente É, já estava chorando Comprou nós Já está chorando Está arrepiado Pascoal Pascoal Os caras são tão inteligentes O Denis Villeneuve Ele é tão inteligente Que ele bota Toda essa ambientação Filosófica Mas ele bota também Aquele gostoso Do Jason Momoa Sim Verdade E nesse trailer Tem Jason Momoa Tem Jason Momoa Com raba Tem Jason Momoa Sem barba Tá uma delícia Minha mãe Vestiu por causa dele Olha só como é interessante Antes de sair o trailer Houve um evento mundial Um evento A-MAX Em vários cinemas do mundo Obviamente nós não tivemos No Brasil Teve na Argentina Mas não teve no Brasil Aí a caixa da pandemia Colocada Ao redor do mundo Esse evento Gente Ele não foi um evento Para fãs Obviamente tinha fãs E assim Os relatos que tem nesse evento O evento Ele ia passar Aproximadamente Dez minutos do filme E o trailer E o trailer E aí conversa de bastidores E todos que foram Muita gente Que não é fã de Duna Mas é crítico Disse que a diversidade Do público Nesses cinemas Para assistir Duna Era uma coisa incrível Ele via Tanta gente jovem Como gente mais velha E a reação Era assim De todo mundo Batendo palmas Animado E eu vou só colocar aqui Algumas Citações Um dos caras falou Fui convidado Para ver um conteúdo Exclusivo de Duna Incluindo o trailer Novo e IMAX E é justo dizer Que superou Minhas expectativas Mal posso Para esperar Ver esse filme E todos falavam isso E aí A gente vê Que realmente Como o livro falou O Villeneuve Ele foi muito inteligente Ele vai usar Tanto o Shani A Shania Não ia ter tanto Tempo de filme E o Villeneuve Conseguiu encaixar Isso aí E Duna E a Zendeia E Duna Ele vai estrear Oficialmente Assim Em Veneza Dia 3 do 9 E oficialmente Assim No circuito mundial Na França E na Bélgica Dia 15 de setembro E nos Estados Unidos Dia 22 de outubro Simultaneamente Com o streaming Então Duna Vai ter Deixa eu também De fazer aqui A Vitória Ela trouxe até Algumas informações De uns prints Muito legais Aqui Para o nosso Prato de papo Porque isso aí Por exemplo Essas mensagens É a mensagem Da crítica especializada É a mensagem Daquele cara Do tênis verde Ou o cara Que vai para o cinema É a nossa mensagem É a mensagem Que a gente Provavelmente Vai escrever E quer ouvir Só que Quem paga a conta É como eu falei Mais uma vez Eu nunca esqueci Eu fui numa festa De uns primos De uma ex minha Era a festa temática Dos Vingadores E como eu falei Eu sempre colecionei quadrinhos Eu disse Ah que legal Que vocês tem essa conexão Com os quadrinhos Aí eles olhavam assim Para mim Quadrinhos Não É só por causa dos filmes Eu nunca nem li Quadrinhos na minha vida No máximo Deve ter ido Turma da Mônica E quem paga a conta O público geral Escreve coisas Como essas aqui Que até a Vitória Mandou para a gente Gostei do começo Do trailer Mas quando estava Na metade Meio que encheu o saco E eu só fiquei Af E longo Acaba logo Só espero que o filme Em si seja bom A gente vive a geração De que as pessoas Estão colocando Velocidade 2 No Whatsapp Em que as pessoas Você inclusive Estiver fazendo isso Você é um escroto Que está ouvindo O podcast Em velocidade 2 Eu passo 5 horas Editando esse trem Aqui para você ouvir Em velocidade 2 Isso é um absurdo E assim A gente está Na sociedade De consumo rápido E nada fica E eu fico muito Preocupado com isso Mas eu vou só te dizer Uma coisa E aí só para complementar Mas aí como você Mesmo falou O Villeneuve Ele não vai Não vai ter o mesmo Erro do Blade Runner Assim vocês falaram Não vai ter muita ação Eu já discordo Sabe por quê? Porque assim O Villeneuve Colocou logo Os fandoms fortes Zendaya Timotei Chalamet Que é enorme A galera jovem E vai assistir Nem que seja Um humor Um humor Também E aí você vai ver Toda essa galera Então a galera Vai Uma outra situação No Brasil A gente está com Essas restrições Mas na Europa Em alguns outros países Não tem gente As pessoas estão Desesperadas Para sair de casa E ver uma coisa nova Então a grande Possibilidade das pessoas O pessoal foi ver King Kong Mas vou dizer Que é uma bomba E gostaram Foram ver Mortal Kombat Também todo mundo Reclama que foi uma bomba Mas foi É muita carência É muita carência Então assim É o momento As pessoas estão Estão querendo Estão querendo assistir Então assim Eu tenho plena confiança E aí uma outra coisa Eu vou dizer aqui Um segredinho Eu concordo com você Pascoal E quando entrar no cinema Eu vou chorar Eu faço Olha Eu chorei assistindo Três Eu também Gente Gente Olha Só para finalizar Essa minha parte Deixar vocês comentarem Gente Eu ano passado Antes de estrear o filme Eu consegui Um script O roteiro do filme Tá E aí Cara Eu achava Que era papo Vendeu um rim Né cara Tu vendeu um rim Eu achava Que não tinha nada a ver Aí quando eu fui ver Agora o segundo trailer E eu fui ler Eu fiquei até duas da manhã Relendo Gente Descrevendo tudo Que tem no trailer É um negócio assim Assustador Então 80% Obviamente Esse script Ele foi reformulado Tanto que não tem Aquela parte inicial Lá do pessoal Chegando em Cala Para poder convocar o Duque Porque a gente teve Gravações adicionais Em Duna Em Budapeste Em julho de 2019 Então eles colocaram Mais coisa Mas Olha A partir de um certo momento Você não respira Só de ação Então assim Vai ser um negócio Extraordinário Não Não espere Menos do que isso O grande livro Não vai ser contemplativo Não Vai ter Mas ele Aprendeu Com o Bede Rame O negócio vai ter Pancadaria Vai ter explosão Mas Pascoal O filme vai ser Nota mil Vai ser impressionante Eu não tenho dúvida disso Que ele vai ser incrível Mas eu acho Eu concordo Plenamente com a vitória O filme vai ser um fracasso Aqui no Brasil De bilheteria Tenho certeza Que esse filme Não vai pegar O tanto que tem que pegar De bilheteria Aqui no Brasil A gente está contando Com Estados Unidos Europa e China Nessa pegada Brasil não vai ajudar Não Infelizmente Porque as coisas Estão muito bagunçadas Aqui E é justamente Essa geração Que coloca Velocidade 2 Nas coisas Essa geração Essa geração Vê o trailer De 3 minutos e meio E vê desenvolvimento De história E fala Boring Então é muito complicada Outra coisa importante É que assim O público Europeu Norte-americano Ele tende a consumir Mais essas obras Autorais Do que o público Brasileiro O público brasileiro Ele vai lá na Marvel Que é certeza De entretenimento E é isso aí Agora você vê Um filme De 2 horas e 35 minutos Que é baseado Em um livro De 700 páginas Que é um clássico Da ficção científica Olha o tanto de camadas Que tem só nessa frase Entende? É bom lembrar também Que a mídia também Ela focou muito Na questão também De ser semelhante Com o Senhor dos Anéis Não só o Arthur Clark falou isso Mas a mídia aproveitou Essa fala Para colocar Isso assim Divulgar Então acho que também Isso vai arrastar Uma galera muito grande Da fantasia Que adora fantasia Entendeu? Eu mesmo Eu sempre quis ler Duna e tal E aí quando falou Sobre ser semelhante O filme ser semelhante Ao Senhor dos Anéis Aí eu falei comigo Não, eu preciso então Primeiro ler os livros Antes da estreia do filme Porque eu adoro O Senhor dos Anéis Entendeu? Amo Então eu já fui arrastada Por essa onda E hoje eu sou apaixonada Por Duna sim E então Eu acho que vai arrastar Por quase que alguém Não tenha lido o livro Ainda Essa questão da mídia Focar de ser também Um pouco parecido Com O Senhor dos Anéis Vai arrastar muita gente Também Talvez não do cinema brasileiro Por causa dessa bagunça Mas lá fora então Principalmente Mas tem um detalhe muito importante Que você falou Clarice Que é assim Se o Senhor dos Anéis Fosse lançado hoje Ele não ia conseguir Nem metade da bilheteria Que ele ganhou Quando foi nos anos 2000 Eu vi gente falando Que não gosta Do Vingadores Endgame Porque o filme é parado Vingadores Endgame É um filme parado Pois é É a geração que acelera O áudio no Whatsapp Mas Bruno Só pra você ter ideia Ao mesmo tempo Que a gente tem isso Nós vivemos Recentemente Esse fenômeno Que foi o Snyder Cut São 4 horas de filme São 4 horas de filme E a gente estava Muito carente Pro entretenimento Eu sei que estavam Surgindo entretenimentos Eu sei Que estavam saindo séries Estavam saindo filmes Pro stream e tal Pro on demand Mas o Snyder Cut Ele me deu aquela Falsa sensação De que eu provavelmente Eu estaria no cinema Pô eu estou vendo aqui Um evento E Inevitavelmente A Marvel Ela construiu isso De filmes Agora são eventos E por conta da pandemia E por conta de tudo Que a gente está vivendo A saudade que a gente tem Tudo que foi perdido Eu tive minhas perdas Durante a pandemia E Eu acho que a gente Está carente Cara Também Eu ao mesmo tempo Que eu fico muito preocupado Com determinadas outras coisas Eu analiso também mercado Analiso como a gente Está receptivo Com determinadas coisas E eu acho que Pode ser que sim Pode ser que As pessoas aceitem Pode ser Tomara Eu espero Pô Aceitaram 4 horas Do filme do Zack Snyder Pelo amor de Deus Assiste 2 horas e meia De Duna aí Por favor Cara Eu só quero Que assim Se o cara quer lá Reclamar Dizer que Duna é parada E não sei o que Que pelo menos Ele tenha comprado o ingresso Já dê o dinheiro dele Depois ele quiser reclamar Dani Vai lá Compre o ingresso Assiste 5 minutos do filme Chora Dorme E você já pagou O Duna parte 2 É isso que eu quero de você Reclamar Que não sabe assistir filme Perfeito Pascoal falou sobre os eventos IMAX Que rolaram ao redor do mundo Eu achei isso uma estratégia Muito inteligente da Warner Porque assim Eles chamaram youtubers Que falam de cinema De vários cantos do mundo Para esses eventos Para quê? Para essas pessoas Irem nos seus canais Depois de falarem do filme Espalhar a palavra É o boca a boca No seu melhor sentido Então isso também Foi uma estratégia De fazer com que O aspecto comercial Do filme Funcione Então Talvez haja alguma esperança No fim das contas Né Jonathan? Então Estou falando isso Eu até lembrei Vocês estavam falando De Snyder Cut Eu lembro que Uma semana antes Do Snyder Cut estrear Inclusive Teve muito disso Eu sigo vários canais No Youtube Que falam de cultura nerd De séries E filmes E essas coisas assim E eu lembro que Todo canal que eu sigo Postou vídeo Falando que assistiu O filme com antecedência Convidados pela Warner E fazendo lá A propaganda dele Sobre o filme Então Eu acho que Provavelmente Vai acontecer isso Com o Duna também Acho sim Que isso pode ajudar E aí Vocês estavam falando aqui Sobre o público Que não conhece o livro E que pode achar A história chata E tudo mais Mas Olhando por um lado Positivo Eu tenho esse medo Esse mesmo medo Que vocês tem também Mas eu estou tentando Ser positivo Porque eu quero muito Que esse filme Seja sucesso Eu estou tentando Mandar energias positivas E eu acho que Por ser uma história Diferente Do que já está Todo mundo Acostumado a ver E talvez até Saturado de ver Por a gente Estar voltando Para os cinemas Depois de tudo isso O que aconteceu Estão acostumado a ver Eu acho que Eu acho que justamente Achou o trailer O trailer foda O que eu já li Sendo 85% Bom Ele já afirmou Eu leio Dune Quando eu era 13 ou 14 anos É um livro Que eu acabei de contato Com o livro Por coincidência Eu me lembro Da primeira vez que eu vi a cover Na biblioteca Na época Eu era um adolescente Que eu adorava Leio livros Eu estava leio muito Mas a história Desse filme Que nós amamos tanto Sem nem termos visto ainda Começa lá atrás A gente tem que ir Lá para 2008 Porque quem tinha Os direitos De adaptação de Duna Era Paramount Pictures E aí em 2008 A Paramount anunciou Que tinha Que estava realizando Uma nova adaptação Cinematográfica de Duna Do Frank Herbert Com o Peter Berg Na direção A gente tem que lembrar Que até então Duna Como o Hildon Falou também Só tinha tido O filme de 1984 Com David Lynch Depois tinha tido A série dos anos 2000 E a minissérie de 2005 Adapta Filhos de Duna Que é um pouco mais adiante Todas as adaptações Desastrosas Os dois TV's Que saíram agora Já são melhor Que tudo que isso Que já foi feito antes Mas o que aconteceu Pascoal Aí eu já trago Para você Nesse papo Eu vou explicar O porquê É que o Peter Berg Que ia dirigir o filme Deixou o projeto Em outubro de 2009 O diretor Que era o Pierre Morel Encarregado de dirigir Em janeiro de 2010 Também saiu E o projeto Enfim Em março de 2011 Morreu E aí a gente tem Um novo eato De Duna Porque de 2011 Até 2016 Não se falava mais Em Duna Nos cinemas E aí o que acontece A Legendary Pictures Adquiriu os direitos A Legendary Pictures É uma grande produtora Que trabalha A galera conhece muito A Legendary Pelos filmes de monstro Godzilla King Kong Todos esses filmes Tem a mão Da Legendary Pictures A Legendary Adquiriu os direitos De filme e TV Para Duna Em novembro de 2016 E aí em dezembro de 2016 A Varite Que é uma grande revista Anunciou Que o diretor Denis Villeneuve Estava em negociações Com o estúdio Para dirigir o filme Em setembro de 2015 Ainda antes O Villeneuve Havia expressado Interesse no projeto Na época que o filme O projeto O filme Duna Estava nas sombras Ninguém queria falar E o Denis Já tinha ali A sua carga de conhecimento E relevância No mundo do cinema cult Então chamou a atenção Quando ele disse Que era um dos maiores sonhos Da vida dele De adaptar Duna E aí em fevereiro Dia 1º de fevereiro de 2017 Finalmente O Villeneuve Foi confirmado Para dirigir o projeto Do Brian Herbert O filho do Frank Herbert Já estava envolvido Nesse resgate Da adaptação de Duna Eu vou chamar primeiramente O Pascoal aqui Para falar sobre isso Porque é assim Nós todos aqui Eu não sei o Hildon Mas eu e os companheiros aqui Nós lemos Duna Muito recentemente Nós viemos conhecer O livro muito recentemente E aí a partir do momento Que a gente terminou De ler Duna Se maravilhou Com essa história A gente já tinha Um filme pronto E com data Para ser lançado A gente sofreu Quando o filme Passou de dezembro De 2020 Para outubro De 2021 Mas imagine um Pascoal da vida Que viu o filme do David Lynch Em 1984 E está tendo que esperar Até agora Com todas essas histórias Envolvendo Então E aí Pascoal Esse lance Sempre foi muito difícil Da Duna Sempre foi muito difícil E a gente quando fez a live Com a Reaction Que eu e o Bruno fizemos Eu chorei Do trailer 2 Do trailer 2 Não teve como Eu chorei Porque é uma questão De ver a qualidade O respeito A fidelidade Do Denis Villeneuve E a equipe Que ele agregou Todas as pessoas Que estão ali Ao lado Do Denis Villeneuve Eles também Amam essa obra Eles assim Foi um jihad Pessoal deles Da equipe De toda a produção Para poder criar Realmente Algo assim Espetacular Magnífico Que vai revolucionar A ficção científica Novamente no cinema Assim como Guerra nas Estrelas Quando surgiu E foi a revolução Trouxe todo o público novo Duna tem toda Essa Essa Coição De novamente Revolucionar Como Matrix Feito também Então assim A expectativa Muito grande Muito grande E aí eu assisti o filme Quando garoto Em 84 O pessoal está fazendo Hora aqui Que eu já tenho 84 anos Mas Estão me desconcentrando Eu olhando aqui Gente Estão jogando Estão jogando Meios aqui Eu como a velhinha Imagina o pastel da vida Tudo mais aqui Mas tudo bem Nessa hora O editor Eu estou colocando Foi a 84 anos Melhor coisa Posso ter essa honra De ver o filme Duas vezes No cinema Eu Se tudo der certo Estou me vacinando Agora em agosto A segunda dose Irei para o cinema Não tem como não ir Apenas uma vez não Várias vezes Nem que eu vá com Sei lá Com um balão de oxigênio Mas eu vou assistir Eu vou assistir Várias vezes Mas é isso E tira foto Tem Pascoal Eu vou tirar foto Antes e depois Com os olhos inchados De chorar Porque eu vou chorar O filme todo Já chorei no trailer É emocionante Para mim Como fã Quem é fã De alguma coisa Que curte Alguma coisa Você sabe Quando alguém Faz alguma coisa Com todo o cuidado E você vê Que tem ali realmente Algo que Grande Porque assim Poxa De um ET4 Do Beige Lynch Ainda vai Porque eu não conhecia Duna Conheci por ele Mas a série Do ano 2000 E 2003 O do Lynch Eu assisti mais de 20 vezes A série Eu assisti no máximo 3 Gente não dá Assim desculpa Que horrível Desculpa quem gosta Da série Conheceu Duna Pela série Mas eu não consigo Assim É um negócio assim Não entra Aquelas pirocas Quem conheceu Duna Pela série Quem conheceu Duna Pela série Não gosta de Duna Gente Eu nem quis ver Pascoal Repete isso Você falou Que eu não consigo Nem acreditar Tu viu o filme Do David Lynch Aquela pérola 20 vezes Eu assisti Mais ou menos 20 E ainda assisti Uma versão De um fã Que ele pegou Todas as cenas extras E aí ele dividiu O filme Como livro Em 3 tomos Diferente do filme Até o final É diferente Com 3 horas e meia Eu quero defender O Pascoal aqui Opa Isso Eu já ia te chamar Eu já ia te chamar Porque eu ia perguntar Se você também Faz tempo que conhece Duna Fale Cara Eu li Duna a primeira vez Deve ter Sei lá Uns 20 anos Ou até mais Se pode ver Não Eu li Já fazem 84 84 anos Eu tenho mais Eu tenho mais de 20 anos A edição que eu peguei De Duna Foi no colégio A gente Tinha lá Jogar A Aleph Não A Aleph Mas eu li Na Nova Fronteira A primeira vez Que eu li Ah sim E eu tenho O box da Aleph Aquele primeirozinho Que eu comprei Há uns 12 15 Ou 14 anos atrás Pelo Submarino Com os 3 primeiros livros Capa broxura Nunca li os outros dois Eu sempre só li o primeiro Na verdade E apesar de ser Toda a narrativa Eu sei o que espera O Paul A partir do Seu futuro incerto Mas cara Eu acho muito Muito fácil É muito fácil E eu entendo Toda a problemática Do filme Do David Lynch Eu entendo Aquela narrativa Aquela narração em off Que eu acho Que narração em off É uma preguiça De roteiro Absurdo Mas o cara chega Para botar Uma produção Em volga De coisa que não tinha De coisa que não Aí você fala É tanto Que é tão absurdo Quando eu vejo gente falando Olha aí Duna imitando Star Wars E sendo que Duna Cria todo O sci-fi Dentro da literatura Como a gente Conhece mais Essa evolução Do sci-fi O novo Sci-fi Então assim O filme O filme do David Cara tu imagina Que a gente ia ter O Salvador Dalí No filme do Jodorowsky Cara Eu amo O visual Que ia ter O filme Já faz 84 anos Eu amo O visual Eu amo Eu amo Porque você tem ali Filipe Durillet Um grande quadrinista Europeu Você tem o próprio Moebs Janji Moebs Que é Eu sou fã Se você lê Por exemplo A Caixa dos Metabarões Você vê Ler Incau Antes de Incau Isso é Duna Cara É Duna em sua essência E Moebs Ele simplesmente Trabalhou em todos Esses grandes projetos Científicos Quadrinho Literatura Cinema Então assim Eu defendo O filme de 84 Principalmente Para o Pascoal O Pascoal assistiu Criança Eu assisti o filme de 84 Também criança Mas já Para vocês jovens Eu assisti em VHS Ah Foi há 84 anos Foi há 84 anos Inclusive Eu tenho aqui Você rebobinava Antes de entregar Na locadora Mas óbvio Você não pagava multa Né Inclusive Eu até comprei Achei num sebo Tenho que entregar Para o meu amigo O Pascoal Um vinil Do Duna clássico Que já começa Com a Princesa Irula Então pra mim É Duna Pra mim Do David Lynch É algo que tem Muita importância Eu acho que é algo Que dá pra defender A série do final Dos anos 90 Início dos anos 2000 Não dá gente Eu fico P da vida Porque o elenco É bom Você fala assim O James McAvoy Era muito jovem Era Mas você já via Que ele tinha Essência de ator ali Você tinha o William Hurt Cara Você tinha Suzy Lando Como é que as pessoas Não conseguem entregar Um bom material Com um elenco desse Eu assistia Eu disse assim Não bicho Eu lembro Que ele primeiro Se dividiu em dois filmes E depois entraram na série E eu lembro Que eu queria me enganar Eu disse Não Isso é bom Eu também Eu me enganei Mas o que aconteceu Parece que Duna Virou O que Senhor dos Anéis Era nos anos 90 A galera falava Que era um livro Impossível de adaptar Não dá pra fazer Senhor dos Anéis Mas não dava Mas não dava E aí a galera Achava isso E aí Duna Virou isso também Não dá pra fazer Um filme de Duna É impossível É a mesma coisa Que você falou Ainda bem Que não fizeram Sério Eu adoro a mítica Do filme do Jodorowsky Eu adoro ter Essa mítica Mas não dá Bicho Não dá pra imaginar Um filme como aquele A loucura A louquice que ia ser É a mesma coisa Que imaginar O filme que ia ter Do Senhor dos Anéis Que o Ringo Comprou os direitos Imagina cara Tá maluco A Julia chega Deu uma pulada Na cadeira Mas eu Eu não queria ver Essa versão do Senhor dos Anéis Dos Beatles Sai de mim Satanás Realmente não queria Mas Mas a do Jodorowsky Ela me trazia Alguma coisa De curiosidade Ah eu não Eu não queria ver Eu não queria usar Maconha Não O Jodorowsky Ele é peote Ele tava maluco Tá doido Mas eu queria ver Essa versão poética De Duna dele Eu queria ver Pra mim Duna só tinha o nome Duna só tinha o nome Porque era uma piagem O cara tinha um Salvador Dalí Não era da versão Era solto Era um estudo Gente O Pascoal tá comigo nessa Eu queria ver Essa versão poética O Pascoal não é régua Pra ninguém Quando se fala em Duna Eu quero ver Isso tudo De qualquer coisa O Pascoal Se fizer um filme De Duna Nas Dunas do Cumbuco Ele vai querer Eu vou Achar linda Lindo Pior que eu queria ver Essa versão poética Do Jodorowsky Pena que não saiu E olha Foi tão impressionante Essa versão dele Que influenciou Diversos filmes Que vieram depois Como Alien Como o próprio Star Wars Tudo foi influenciado Pelo Duna Do Jodorowsky Quem trabalhou Como eu falei Você tinha o Janjou Que é o Moebs Você tinha o Filipe Drouillet Você tinha uma galera Incrível Criando coisas Que precisavam ser utilizadas Isso Que precisavam ser utilizadas De alguma forma Tava aqueles caras ali Pussando de drogas E ideias Sabe Então as coisas Precisavam ser utilizadas Melange Tem que ser melange Salvador Dalí De Tamanduá Não né gente Não preciso disso Eu não preciso do Mick Jagger No Duna Não mas Agora tem uma coisa Importante aqui Trazendo a Júlia Pra falar Eu quero o Stig Eu quero o Stig Agora Foi sem igual Pra ela Quando ela leu Ela disse que Nunca tinha lido nada igual E aí a gente tem Em fevereiro de 2017 O Denis entrando Pra ser diretor do filme E em março Em maio de 2018 Ele tinha um primeiro Rascunho concluído E aí foi quando ele disse Eu quero fazer esse filme Em duas partes Esse filme Não dá pra adaptar O livro todo Diferencial Essa decisão Do Denis Van Der Né Júlia? Não Acertadíssima né Porque Como a gente vê No filme do David Lynch Ele se apressou totalmente Assim Não tinha como fazer Não tem como fazer Esse livro Coerente Coerente Em um filme só A não ser que você Faça um filme Sei lá Cinco horas Ou uma série mesmo Porque É uma decisão Muito acertada Pra fazer Tipo isso Mas assim Ou uma série Ou um filme De duas Três partes Não sei Mas pra fazer bem feito Tem que ser assim Porque é um filme Complexo É um filme Que aborda muitas coisas É religião Ecologia Tem os conflitos E tem que deixar ele Apelativo Pro grande público Então É muita coisa Que você tem que botar Num filme E E deixar ele Redondinho Sabe Porque Porque se tu ver O filme do David Lynch É uma coisa apressada Que Se tu não Nunca leu o Duna Tu não vai entender Nada do que tá acontecendo ali Sabe Mas assim Mas enfim Assim Não Foi uma decisão Excelente Assim Que bom que eles Realmente deixaram Ele fazer isso Porque Podiam muito bem Assim Falar Não Você Ou faz um Ou não faz Mas Dá pra ver que Ele sabe o que tá fazendo Ele Entende o livro Realmente E até No trailer Deu pra ver que Ele vai Focar bastante Nos fremen Assim Uma coisa que O David Lynch Assim Simplesmente Ignorou Assim Era o Paul Os trades E os fremen Tavam só ali Uma muleta Pro Paul Ser o salvador Da pátria Mas a gente Já vê ali Pelo segundo trailer Que Vai ter mais foco No povo Fremen Assim Que o Villeneuve Vai trazer Assim Mais esse elemento Que realmente é O que Duna É É sobre O planeta Duna Sobre esse povo Que habita esse planeta Então Acho que é uma decisão Muito acertada Se eu só confidenciar Uma coisa O Hildon Quando assistiu O Duna De 1984 Ele pensou Seriamente Fazer o cosplay Do Sting Com aquela Tanguinha Até hoje Até hoje Ele tem essa vontade Então Você vê Não faz o menor sentido Venha na estreia De Sunguinha A gente pede Vai estar tendo O Hildon O Hildon Tá atacando O Duna Do Jodorowsky E tá defendendo O Duna Do David Faz o menor sentido Esse argumento Faz o menor sentido Faz sentido Porque o Duna Do Jodorowsky Não existe Não existe Não existe Quando Quando o Duna Do Denis Deve sair O Duna De 1984 Vai acontecer A mesma coisa Que aconteceu Com aquela animação De 1978 Do Senhor dos Anéis Vai pro túmulo Do esquecimento Ninguém vai lembrar Que existiu Até hoje É muito legal Eu fiquei sabendo Esses dias Que ela existia Na verdade Mentira Ela é maravilhosa E tem O Retorno do Rei Nossa Que horrível Nossa Que horrível O Hobbit também É muito bom Mas o Duna De 1984 Aí o Hildo Vai confirmar A trilha musical É horrível Não Agora Quem chamou Esse cara Podcast Eu adoro isso Já vão puxar Aqui a da Gak Já já É lindo Não é horrível Não cara Tu é incrível Tu por acaso Tu já fez Uma música Chamada África Que é incrível Anos 80 Puro Não fez Então fica quieto Esses jovens Estão financiados O louco ao vivo Eu vou fazer uma pipoca A tensão entre os brothers Bruno nunca mais vai fazer Um podcast com tanta gente Vou Porque falar mal Do filme do David Lynch É fácil gente Pô Até o próprio David Lynch Estaria aqui me ajudando Não Ele ia estar aqui Me ajudando A falar mal Do filme que ele fez É verdade Mas pronto Bruno Mas agora você pegou Justamente naquele ponto Que eu falei Do início É muito fácil Falar mal Do filme do David Lynch Quanto naquela época Era o que nós tínhamos Era o que se tinha Para expandir a obra Do Frank Herbert É muito massa É muito incrível A gente ver Essa produção absurda Com Villeneuve Que a gente quer muito Que dê certo A gente Porra Villeneuve Eu saí do Blade Runner Cara Dizendo a minha casa Cultua Do David Lynch Tá ligado Ele virou Ele tem um Existe um altar aqui Na minha casa Para ele Porque eu estou fã Do Blade Runner Nossa sim E detalhe Blade Runner é de 84 Também E foi um filme incrível Sim Mas tu já viu A primeira versão do Blade Runner É uma merda É Aquele final lá Do Stanley Kubrick Não funciona A narração em off Não cara Porque imagina O Blade Runner de 84 A primeira versão Termina com o Decade Num carrinho Entrando numa floresta Incrível Que são restos Das gravações Do Kubrick Do Iluminado O Iluminado Que ele não usou Ele disse assim O Ridley Scott Cara acabou a grana Deixa eu usar esse resto aqui E como é que é uma sociedade Que estava no caos No inferno Que não tinha mais nada De repente aparece um monte de planta E uma narração em off Não cara Meio duas plantas É Tu não sabia disso Não Eu só vi a outra É Porque Aí depois O Blade Runner Ele só vai se tornar um filme cult Dez anos depois Quando o Ridley Scott Consegue lançar a versão Do diretor Aí ele tira aquela narração Em off Então é isso que a gente Tem que entender É isso que a gente tem que entender Cara Às vezes existia Questão orçamentária Às vezes o cara Não conseguia fazer Do jeito que ele queria Então eu Eu realmente assim Eu defendo A versão do David Lynch Porque se não fosse a versão Do David Lynch Eu não iria conhecer Duna Porque eu só fui atrás Do livro De ler o livro Por conta que eu vi o filme E é o que eu já falei É preciso Pra ter a Ferrari Antes vinha a carroça Não, eu concordo E eu vou dizer Cara, o filme do David Lynch É zoadaço É O O O O O O O O O Mas falando assim Tipo É Eu só tô aqui Porque vocês vieram antes Entendeu O Make It Sabe Isso é massa É você respeitar O que foi feito Até então Exato Você não pode apagar A série é uma merda Eu concordo Mas eu não posso apagar O que foi feito Eu não posso nem apagar Por exemplo Eu amo o Jodorowsky Acho que um dos meus Quadrinhos favoritos É o Incao E é parceria dele Com o Moebius E tudo que o O Jodorowsky E o Moebius Acabaram por criar Em Duna Refletiu em outras obras Refletiu em Alien Refletiu justamente em Cal Refletiu No próprio Duna Matrix Matrix bebe Dessas referências Até hoje Então assim É uma das coisas Que a gente tava até falando Sobre o A gente vê aquele papo Ah, tá falando do Jovem Não, mas é porque Eu fico muito preocupado Porque a geração Não olha pra trás E nada é Eterno Nada é perene Eu ouço as mesmas bandas Que eu ouvia Quando eu tinha 16 anos Hoje as músicas São do TikTok As músicas são muito rápidas E isso me preocupa Porque as coisas Elas trazem poesia Elas precisam de poesia E o filme do Villeneuve É poesia, cara E é isso que eu quero ver Sim, sim Uau, foi profundo agora Profundo Nossa É, mas a gente tem que ver Que quando o filme é bom Mesmo sendo picotado Em algum momento Ele vai ser reconhecido E vai virar cult Que é o Blade Runner Isso não aconteceu com o Duna Que é uma merda E outra coisa Que a gente tem que lembrar Também Que por esse filme Ter sido uma merda A gente teve um hiato Absurdo Não teve fandom de Duna E agora A gente tá aqui Começando do zero De novo Porque esse filme Enterrou as chances De ter um fandom De Duna De ter publicação de Duna Em todo canto do mundo Eu não sei se enterrou Bruno Eu acho que é porque As coisas aqui no Brasil Ajudou muito Ajudou muito E a questão E a questão não é só Brasil não A questão não é só Brasil não Porque não tem fandom Internacional de Duna O número de fãs de Duna No mundo inteiro É muito pequeno E é porque O filme que devia ter Tornado a obra comercial Foi um fracasso De crítica E público Então As chances de Duna Crescer Na mesma pegada De Star Wars Não aconteceu Porque o filme É muito ruim E aí agora A gente está aqui Agora a gente está aqui Em 2021 Tentando trazer A criação de um fandom De uma obra Que foi lançada em 65 Meu Deus Se o filme não estava enterrado Agora está O Bruno está terminando De encerrar Não, eu super concordo Com você Eu só acho Que é problemático A gente sempre Enterrar as coisas Você mesmo fala sobre isso A gente não pode Enterrar as coisas O fandom foi enterrado Então por que Que eu vou Renegar as coisas Que existiram no passado O que que eu vou fazer Isso não Eu faço como o David Lynch O David Lynch Eu faço como o Villeneuve Está fazendo Eu olho para as coisas Que foram feitas no passado E eu olho de forma Respeitosa E eu agrego isso De uma forma inteligente Uma forma que funcione Uma forma Que traga aquele Porque Pronto, cara Tem o Fando Tem o Pascoal O Pascoal gosta Do filme de 84 Não, eu sou Rildo Olha só O Loki A série Loki agora Saiu recentemente Em os bastidores de Loki Aqueles portais Que o pessoal passa De um para o outro Foram inspirados Nos escudos Tão criticados Do filme de Leite Os caras amaram aquilo ali Acharam muito Nossa gente O que é que tem aquela ideia Peraí, peraí Peraí Você falou dos escudos Agora eu quero ouvir Uma pessoa específica Nesse cast Vitória Fala dos escudos Ai meu Deus Não, tipo Eu já ia falar sobre isso Eu vejo com muito respeito O filme antigo Eu assistia Eu não gostei Mas eu acredito Que se eu não tivesse Se eu não tivesse Toda essa bagagem Se eu não tivesse começado A ler Duna Já sabendo do novo filme Né Se eu não tivesse Toda essa Tudo que eu consumo Hoje Eu ia gostar Eu ia achar incrível Tipo, é uma coisa nova É escudos É uma coisa nova, sabe Se eu tivesse No passado Me imagino sendo Pascualzinha No cinema Eu ia ficar Completamente empolgada Falando agora 34 anos Há 84 anos atrás Eu estaria muito empolgada Eu falo com propriedade Eu uso os escudos Porque eu tinha muito medo De ser algo bizarro Eu tinha Mas só que Eu respeito Eu respeito Porque quando o Pascal Chegou aqui Tudo era mato Ainda bem Que o Denis Já mostrou logo De cara os escudos Já pra dar Aquela tranquilizada Tirou isso da frente Eu fiquei Porque, cara Não funciona mais aquilo Eu entendo Que era o que tinha Gente, eu jogava Eu jogava Atari E era duas bolas E eu tinha que acreditar Que era um cavaleiro Contra um dragão E era isso Que a gente tinha Mas a galera Que vai ouvir Vai achar que eu odeio O filme do David Lynch Odeio 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 Mas eu queria voltar Agora A questão da adaptação Do filme ser dividido Em duas partes Por conta do livro Ser muito extenso Puxar aqui a Clarice Que a Clarice Como eu era Ela é escritora Então a gente consegue ver Queria ouvir mais A Clarice Sobre como foi importante Essa decisão Do Denis De dividir o livro Em duas partes E a Orna De acatar De aceitar que Não tinha como fazer Esse livro Em um filme só Não é Clarice? Ah é Eu acho que É bem importante sim Até porque Até o Hildon Falou sobre a questão Que também Eu fico bem preocupada Também Essa coisa de a gente Querer consumir Coisas muito aceleradas Muito Assim Consumir áudios Muito rápido E isso pode afetar sim Na questão de você Ver um filme Que é muito longo Aí E se arrasta Então acho que Fazer essa divisão Acho que foi uma estratégia Muito legal mesmo Eu acho que Vai ter muita coisa Para contar no filme E ter essas duas partes Eu acho que Ficou uma divisão Bem legal Para a época Que a gente vive também Né? E fora que Eu acho que Pode despertar um pouco A atenção Assim das pessoas Será que essa primeira parte Foi legal? O público gostou realmente? Eles podem fazer Tipo uma pesquisa Para ver se realmente Foi legal Essa primeira parte E aí eles Vêm com Essa segunda De repente Mudando alguns aspectos Que ao escutar O público Nessa primeira parte O público gostou Então eles podem trazer Mais nessa segunda parte Então eu acho que Para a época Que a gente vive hoje Eu acho bem legal Fazer essa divisão Vendo que O universo Duda É um universo gigantesco E com medo De receio também De ficar uma coisa Muito arrastada Porque a gente vive também Numa época Enfim Que a gente vê tudo Muito acelerado Então eu acho que Essa divisão Bem legal Dessa coisa De poder trazer Realmente o universo Duda De forma cinematográfica Sem deixar de lado A sua essência Com certeza Eu queria que a Vitória Até falasse um pouco Sobre esse lance Que a Clarice comentou Agora sobre O muito rápido Ter matado conteúdos Não é só no cinema Mas em literatura Também Vitória O que você pode dizer Sobre isso Vitória e Jonathan Que são os resenhistas Do grupo aqui Sim gente É muito preocupante Não só para o mundo Cinefino em si Mas tudo isso Que estamos vivenciando Das pessoas Consumirem conteúdo Muito rápido Tem afetado muito O que a gente cria Sobre literatura Até mesmo ler Já é uma prática Que está sendo cansativa Para as pessoas Porque receber o conteúdo De ouvir audiobook E já ouve No dois vezes Ou então Ou mais Não sei como é Que as pessoas Conseguem ouvir Ler já não está Sendo mais uma prática Tão prazerosa Elas têm que ler rápido Elas têm que resenhar rápido Elas têm que ler rápido Para falar rápido Daquele livro E isso tem matado Instagram literários Que nem o meu E do Jonathan Porque a gente tem que Se driblar assim Para criar um conteúdo Que as pessoas gostam de ver O que elas gostam de ver É algo de 30 segundos Como é que a gente fala Um livro como o Duna Em 30 segundos A não ser vários 30 segundos A gente fica postando Todos os dias Sobre isso Até as pessoas Entenderem Que a gente ama o Duna Sabe? A gente está tendo Meio que moldar A forma como a gente Está fazendo O que a gente faz Que nem a gente Estava falando em off Aqui Não dá mais para fazer Uma resenha Por exemplo Já não é mais um conteúdo Que dá muita visualização A gente Que depende da visualização E da interação do público Por exemplo O Instagram agora Tem o IGTV Tem o Reels Tem os Stories O que mais dá No meu caso Lá no Livro Café Por favor O que mais dá Visualização E interação E tudo mais É Reels Que é 15 segundos Quando eu posto um vídeo No IGTV De 5, 10 minutos Já tipo Diminui bastante E aí como é que eu vou falar De Duna Em 15 segundos É bem difícil Caraca Só se for com Com a roupinha Do Sting Aí Aí vai Assim Não Mas sério É realmente Muito preocupante Porque A gente tenta A gente tem tentado Panfletar Duna Panfletar outros livros Também E em Reels Mas ainda assim Não é o suficiente Porque a gente vê Que as pessoas Recebem isso De forma rasa Então a gente Tá entregando De forma rasa Certo Mas elas também Recebem Elas não estão Completamente Dentro daquele universo Não é como ler Uma resenha Ou como antigamente Ler mais um blog Sabe Ou uma newsletter Sobre aquele assunto E ver como aquela pessoa Está interessada Em falar sobre aquilo Em 15 segundos Você não demonstra O quanto você tá Sabe É bem triste Eu fico muito chateada Com todas essas mudanças Que Porque a gente vê Que não É o caminho Que está seguindo E será que a gente Está disposto A continuar nisso Sabe Para pagar ainda mais É bizarro É bizarro Porque por exemplo Nós temos aqui No bate-papo Dois escritores O Bruno E a Clarice Eu tenho experiência Em escrita de roteiro Para a TV Trabalhei alguns Trabalhos aqui Na TV local E é bizarro Porque a gente Tem toda aquela questão Do estudo Do roteiro Eu escrevi Para uma série De criança E como é difícil Escrever Sabe Para criança E tem todo aquele preparo Aquela coisa toda E de repente A gente vê Que tudo que a gente faz Com todo esse preparo Assim Ah não Não está em 15 segundos Não vai bombar Eu já recebi Propostas De demandas Do pessoal do marketing Dizendo assim Não A gente tem que fazer Episódios de um minuto Eu disse Gente Como é que vocês querem Que eu fale Sobre a teoria Da relatividade Para criança Em um minuto Nossa É muito raso né Não dá Não dá Como isso E fizemos Não sei como Mas estava lá Está feito lá Eu acho que é por isso Até que a Clarice Os trabalhos Que eu tenho publicados E a Clarice São contos né Histórias curtas E até sem páginas Aí a gente está Tentando focar Justamente por causa disso Que a galera No momento Ler histórias longas A galera se assiste A gente está começando Agora Então Para ficar conhecido O ideal É coisas curtas Sabe Não só a gente Mostrar nossa imagem Nas redes sociais Com vídeos Enfim Com reels Que é o que está na moda Mas também Divulgar nossas histórias De forma curta Para as pessoas verem Como é a nossa História Como é a nossa escrita Então A gente tem que focar Primeiro nisso Para depois Se aprofundar Mas vamos ver Como é que vai ser Futuramente Se as pessoas Realmente vão Eu acho que sim Eu acho que Assim como Vamos lá Assim como A TV Não matou rádio Os outros meios Não vai matar Por exemplo Cinema Filmes longos Porque sempre vai ter público Assim como Um livro grande Sempre vai ter um público Sim Principalmente quem está começando É bem difícil É conseguir se encaixar Nessa nova realidade Eu acho que Às vezes Essas coisas Elas não sumam Com essa evolução rápida Das coisas Elas não sumam Mas nós vamos mudar A forma como fazemos E como consumimos Essas coisas Então Verdade É isso Com certeza Bom gente Vamos falar do elenco Desse filme A gente teve aí Dia 16 agora Dia 16 de julho Faz 3 anos Que o Timothy Chalamet Foi confirmado Como protagonista Da história O Paul Atreides Em julho de 2018 Foi quando ele foi Contratado Para fazer esse papel O papel é importantíssimo Como muitos julgam Que Duna é a obra Mais importante Da história Da ficção científica Obviamente Por consequência O Paul Atreides Se torna aí O personagem mais importante Da história Da ficção científica E aí a gente tem Um ator Que está em ascensão No mundo de Hollywood É Muito cotado Para filmes cult Sempre figurando Nas maiores premiações O jovem ainda E isso Eu acho que é um ator Que caiu perfeitamente A característica Soturna do Paul Reflexiva do Paul Em entrevista O Denis Brené Falou que O Timothée Chalamet Ele demonstra Você olha para ele E você imagina ele Como uma pessoa Que viveu muitas experiências Ao mesmo tempo Em que ele tem Um rosto muito jovem E essas características Combinadas E essas características Então eu acho que O Timothée Chalamet Nasce aí Para surgir Para ser O papel Do O papel da vida dele O Paul Atreides É o papel da vida dele E Eu consigo ver isso Nos trailers Consigo ver isso Nas entrevistas Que ele dá Que o Paul Atreides É o papel da vida dele E aí eu queria saber Do Pascoal Que o Pascoal Ele tem como referência De novo aqui Puxando esse filme Mas o Kyle MacLachlan Foi o Paul Atreides Do Pascoal E aí o que você acha Pascoal Depois quero ouvir Os outros amigos Da mesa O que vocês acham Do Timothée Chalamet Como Paul Atreides Será que vai dar certo? Vai dar muito certo E assim Eu já leio O Duna Visualizando o Paul Como o Timothée Chalamet Não é que eu esqueci O Duna De 84 Mas Não tem como Não se envolver Com Com essa nova produção Eu acho que O papel É perfeito Para ele Até o O lado físico Dele Mirrado Porque assim Tanto o Timothée Chalamet Como a Zendaya Eles tem Uma característica Que eles conseguem Em determinados momentos Você olha Você pensa que Eles tem 15 anos de idade E outras vezes Você olha para eles Eles fazem outro tipo De foto Alguma coisa Você pensa que Os caras já tem Quase 20 anos 28 anos Porque É de uma Facilidade Assim Que eles tem De interpretar Que é monstruosa E Como você mesmo Falou É um elenco Que o Timothée Chalamet Diz Eu não vou errar Dessa vez Vai ter para todos os cursos Tem DC Tem o Aquaman Jason Momoa Sim Tem a Marvel O Thanos Né Também tem a Zendaya Sim Josh Broley É Passou Você falou quem Jason Momoa Ele mesmo Lindo 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 É o melhor O Thanos Que eu já vi Temos mais um apaixonado Aqui Ai meu Deus Mas Mas É sensacional E Faz toda essa A galera ficar Quando as pessoas Vem um trailer Tem o David Bautista Da Marvel Também David Bautista E aí Quando as pessoas Vão vendo o trailer Tipo Você não conhecia Eu já vi várias Reactions No Youtube Depois eu vou assistir As reactions Do povo No Youtube E a galera Vai reconhecendo Ah O David Bautista E eles ficam assim Primeiramente A Zendaya A Zendaya Encantados Com o elenco Claro Estão encantados Com o trailer Acho legal demais Mas eu acho Que isso vai realmente Trazer uma Uma galera Para Ver o filme Pelo elenco O elenco Também foi uma coisa Muito acertada E o David Villeneuve Dessa vez Diz Não Agora Tanto que Você lembra Bruno No primeiro trailer Que teve Toda aquela entrevista Antes Com os atores O Jason Momoa Ele lá entregou Ele disse que Agradecia muito Ao David Villeneuve E que ele Teve que suar muito Correu muito Então já deu a dica De que ele Vai estar muito Nesse filme Com certeza Não Acho que desse elenco Porque a gente tem Um elenco estelar Muito conhecido Por vários tipos Seja filmes comerciais Ou filmes cultuados Mas acho que desse elenco As pessoas menos conhecidas O elenco principal A gente tem o Shang Shang Que vai interpretar O Elton Yui A gente tem A Cheryl Duncan Brewster Que vai interpretar O Liet Kynes É mais desconhecida Ela E a gente tem O David Darth Malkian Que ele está ali Em alguns filmezinhos Da Marvel Com participação pequena Mas fora esses três Galera A gente tem Oscar Isaac Zendeia Charlotte Hamplin Stellan Casgard David Bautista Javier Bardem Josh Brolin Jason Momoa Rebecca Ferguson Todo mundo Figurinha carimbada Todo mundo Ator de primeira linha É um elenco absurdo Que a Warner Deve se desdobrar Pra juntar essa galera E eles compraram A ideia O mais legal É isso Quando você vê Lá na entrevista Com o Denis Villeneuve Todos eles São a parte Você vê o Josh Brolin Batendo palmas Quando vê o trailer Eles colocaram O coração também Então por isso Que eu confio muito Nesse novo filme Galera Falando ainda Algo da entrevista E dos personagens O Jason Momoa Comentou Que ele considera O personagem Do Duka Idaho Mais forte E ainda mais habilidoso Do que o outro Personagem famoso dele O Drogon Isso Provavelmente a diferença É que a gente vai ver O Duka Idaho Em ação Coisas que nós Não vimos O Duka Idaho Exatamente Acho que a gente A gente vai ver bastante Essa é a minha esperança De saber Que vai ter Alguma cena Muito perfeita Do Duka No filme Porque eu vi O Jason Um ali Dando expectativa Falando Olha Vai ser melhor Que o Drogo A gente tem Uma cena Em específico Em Duna Envolvendo O Duka Idaho Que a gente Só tem a confirmação Do que aconteceu Lá em Filhos de Duna Mas eu vou falar Que agora Tô nem aí O Duka Idaho Spoiler Spoiler O Bruno Tá revoltando Vou tentar soltar Um spoiler Spoiler O Duka Idaho Derruba sozinho 15 soldados Sardauka Na faca Os 15 Eu quero ver Essa cena Na peixeira No filme Do Villeneuve Com vocês Vão ser Pelo menos 25 Cara Espero São 30 Tá Ele derruba 15 São 15 soldados Sardauka É Mas é engraçado A gente falando Por exemplo Até mesmo Sobre elenco Como o próprio Timothée Ele sempre foi um cara Que tudo que ele faz Ele entrega muito Eu lembro dele Acho que um dos primeiros filmes Que eu vi com ele Foi o Interestella Ele deve ter feito Outras coisas Mas eu só lembro dele Primeiro Interestella E ele era O filho Abandonado Ali ele tava Começando É E depois Ele aparece Eu fui ver ele Logo em seguida No Me Chame Pelo O que ele Calma Me Chame Ele foi indicado A Oscar Nossa Muito bom Ele foi indicado A Oscar Isso E assim Ele é um cara De muita entrega Por exemplo O filme O Rei Que foi uma produção Da Netflix É um filme De uma entrega Absurda O próprio David Bautista A gente descobriu No Blade Runner Que ele sabe atuar Sim Ele é muito bom Né Os Aquinas Né E uma das coisas Que a gente percebeu Que o Villeneuve Ele aprendeu No Blade Runner Também É que ele precisa Dessa chamada Do Que interesse O grande público Tanto que a gente Viu recentemente Uns posters Em que o próprio Jason Momoa Ele tá mais em plano Porque o Jason Momoa Ele pode ser Não é um grande ator Mas ele é um cara Muito carismático Muito Muito carismático Ele é carismático Demais Você tem ali A própria Zendaya Que quem tá apaixonado Por ela em Homem-Aranha E na série da HBO Sabe o quanto ela tem entrega Sabe o quanto ela é Uma baita de uma atriz A Rebecca Ferguson Eu acho essa mulher Absurda de incrível Nós temos o Stella Skagard O pai do Flock Que é um baita De um ator sueco Javier Bardem E tem um arroz de festa O Oscar Isaac Que agora O homem faz tudo Porque sim Então assim Ele tá sabendo O Villeneuve Tá sabendo muito bem Tirar o melhor A gente Cada framezinho De trailer Que a gente vê A gente percebe Quanto esses atores Estão dedicando Josh Broglie Cara Dedicou Tá dedicando tudo Eu tô muito empolgado Cara Pra ver esse elenco Trabalhando junto Sabe Eu também Você comentou Que conheceu O Timothy No Interestelar Né Isso E isso me lembrou Que recentemente Eu assisti Uma entrevista dele Em que ele comenta Que foi muito difícil Pra ele Ver que Assim que saiu O filme do Interestelar Que as cenas dele Foram tão curtas Ele disse que sentia Vontade de chorar É E dói Já eu vi essa entrevista E dói a gente acompanhar isso Porque por exemplo Eu tenho muita raiva Do Interestelar Sabe Porque O pessoal fica a falar Eu acho um filme lindíssimo Eu acho um baita De uma ficção científica É maravilhoso É maravilhoso Mas o Matthew McComber Ele só se importa Com a filha Eu fico muito triste É verdade É verdade Não dá pra negar isso Não tem como negar É tanto que ele só se importa Com a filha dele Inclusive eu também O moleque lá Eu não lembrava É o final né Exatamente Gente Eu não lembrava Eu vi a minha filha Chorei pra caramba Foi emocionante Vou ganhar um Oscar Cadê o meu filho Eu não lembrava Que o time tava lá Fiquei bem triste Depois de ver a entrevista Porque eu assisti uma vez O filme Eu não lembrava Que o time tava lá Eu não lembrava disso também Eu vi uma vez Eu não lembrava Sério Quem tem Daddy Issues Prazer Estamos aí na terapia com isso Quem foi abandonado pelo pai Triste quando eu vi Eu disse assim Gente Que menino bom Eu tô me sentindo No lugar desse menino Gatilho Gatilho Interestelar Gatilho E aí nós estamos vendo Que o nosso menino Paul chegou Onde ele chegou Gente Sério Muito bonito Sim Eu acho que ele é um ator Merecido Merecido A expressão dele Naquela cena Do Bom Diabar Que a gente já vê No trailer Gente A cena que eu tô mais esperando Porque no livro É surpreendente Aquela caixa Misteriosa Sinistra E ele faz uma expressão No trailer Que Nossa Eu fiquei assim Ele é o Paul Ele tá aterrorizado Sim Nossa Eu achei muito incrível Ele é um ótimo ator mesmo E novo Fazendo um papel Tão importante Deve ser até uma pressão De fazer um papel assim Mas ele já vem também De grandes papéis Mas quando eu vi Aquela cena Eu falei Não Realmente é o Paul Ele nasceu Pra ser o Paul A três Ele é um cara Que já se coloca Ele é um cara Que já se coloca Em desafio De atuação Por exemplo Cara que eu sei Que hoje em dia Não é legal falar do Jalen Mas a gente não pode Negar o quanto o Jalen Ele é um grande diretor E trabalhou com o Jalen E você vê que é Um outro papel Completamente diferente Das coisas que ele faz Um papel mais leve Um papel até Mundano E quando você vê Ele no Rei Que é um épico E ele tem toda aquela dor Eu até vejo muito Dele no Rei A atuação dele Que ele tá entregando Em Duna Sabe Então Ele entrega muito Entrega demais E também E também Da French Dispatch Também que tá vindo aí Gente Pelo amor de Deus Nossa Quero ver esse filme Vai ser enorme Ele vai ser o novo Willy Wonka né E também Sim É verdade E Bob Dylan Gente Ele tá em tudo Bob Dylan é a Kate Blanch Naquele filme lá Que ela fez Bob Dylan Também o remake Também o remake De Edward Jones De tesouro Meu Deus É verdade Gente O Hollywood Não tem mais ator Não Ele tem muito cara De Edward mesmo O remake Foi só pra uma propaganda Não foi não Gente É ele Eu tava O Roland Agora Agora o piano Vai nas costas Dos dois Não Tem o rapaz lá Do Mandaloriano E o Duque Leto Lindo aí Pascal E o Duque Leto Lindo, lindo, lindo O Chapa O Pascual O Pascual O Pascual O Pascual Se você conhecer ele Você desmaia Sério O Pascual Faça acontecer agora Mas gente Agora vamos partir Pra finalização do episódio Eu queria que vocês falassem Rapidamente Qual foi a parte Que vocês mais gostaram Dos trailers Nos dois trailers O que mais chamou a atenção De vocês Começar pela Clarice Então acho que eu já dei Um spoilerzinho aqui Que foi da cena Do Gunjabar Porque eu acho que Essa é uma cena Muito importante no livro Que tem uma expectativa Muito grande De como vai ser a história Toda aquela tensão E eu fiquei pensando assim Gente O livro é incrível Essa cena Então acho que no filme Tem que ser também Pelo trailer O pedacinho que eu vi Toda a expressão Do Paul ali Com aquela caixa Misteriosa Eu acho que foi Muito surpreendente Só no trailer Então eu estou Com uma expectativa Muito grande Nessa cena E também assim Ver os efeitos Os trajes Os trajes destiladores Que eu achei muito legal Também no filme A forma como foi feita Ficou uma coisa Artificial Parece que realmente Pertence ao corpo De cada um Então são essas coisas E também uma coisa Que eu amo muito No livro Que eu espero ver Talvez não muito Nesse filme Mas nos próximos É sobre a cultura Framing Porque eu adoro Saber sobre culturas E tal E eu acho que Uma expectativa Muito grande Que eu tenho É de ver isso Talvez não muito nesse Mas de repente Nos próximos Mas a minha expectativa Está muito alta Ainda mais que Mudou tanto A data e tudo Então estou super ansiosa Para ver esse filme Realmente com você Clarice Dos dois trailers A cena que mais Me chamou a atenção Foi o teste do Gonjabar É impressionante A caracterização A reverenda madrigal Helen Morin Está absurdamente Assustadora Figura incrível Das venez de série Que criaram Para esse filme A expressão do Paul Os gritos que ele dá É impressionante Essa cena inteira E ela se espalha Pelo trailer Inteira Porque tem aquela Parte no começo Depois quando passa Um pouco mais O trailer volta A reverenda falando Do coelho Que quando está Em uma armadilha Roya A própria perna É muito boa Essa cena Para mim Dos dois trailers Disparado é melhor Mas Jonathan Qual é a sua melhor Cena dos dois trailers Bruno Tu me coloca Em cada uma Eu não vou escolher Só uma cena Porque o trailer 2 Está perfeito demais Mas todas as cenas Que mostram Bem a Ambientação Eu acho São as minhas preferidas As cenas Que aparecem lá Os Tardaukar Aquela cena Da nave Aquela nave Redondinha Tem aquele pessoal De branco Também Acho muito bonita E uma cena Que passa muito rapidinho Que tem no primeiro trailer Também Que tem no segundo É a cena Das Como é o nome Daquelas árvores As palmeiras Tamareiras As tamareiras Queimando Eu acho linda Essa cena Porque para mim Simboliza muita coisa Eu acho linda Essa cena E o começo Não é exatamente Uma cena Mas a introdução Da Shani No começo Do trailer 2 Também Eu gostei bastante Porque para mim Já mostra Que o diretor Do filme Vai conseguir transmitir A mensagem Toda do filme Do livro Nesse filme Então é isso Minha planetóloga A sua vez Ah eu adorei As naves Assim Os diferentes tipos De naves Dá uma Uma riqueza Assim Para a construção De mundo De universo Ali que está Que está rolando Sabe Eu acho que Para a diferenciação Acho que vai ter Entre Harkonnen Entre Gilda Entre Não sei Bene Gesserit Acho que vai ter Essa diferenciação Sabe Então acho que Isso vai ser Muito legal Também aquela Aquela cena Que eu acho Que é a Gilda Que chega Com o pessoal Do império Para Pelo que eu Entendi do trailer Para anunciar Que eles vão Para o Duke Pegar o planeta De Arrakes Eu acho que Vai ser uma cena Bem legal E eu estou louca Para ver O pessoal Da Gilda Estou louca Para ver O Navegador Acho que não Vai dar Para ver Nesse primeiro filme Mas pelo menos No segundo Estou louca Para ver Qualquer coisa Que nem A Clarice Falou Coisa de Ambientação Essa construção De universo Cara É muito legal Ver Detalhe de roupa Que seja É muito legal É ver isso Realmente Nesse segundo Trailer Mostrou mais Sabe Eu também Estou ansiosa Para ver Depois As Bene Gestrich Mais assim Integrante Das Bene Gestrich Para ver Se elas tem Algumas roupas Características Algumas coisas Assim Eu acho que Isso é muito Interessante Traz muita Riqueza Para o filme Cara Rildon Piloto Daquilo Espacial E você O que você achou Qual a melhor cena Dos dois trailers Cara Como Foi inevitável A cena da madre Para mim É incrível Não preciso nem falar Nem vou falar mais Porque já foi dito Mas como Um bom piloto Que gosta de uma ação Fight like demons Pô cara Desculpa Eu vou falar Fight like demons E a cena Porque quando eu li no livro Eu imaginava Cara Como é que é isso Que você precisa Adentrar O escudo De uma outra forma Não pode ser agressivo E você vê como é Quase uma dança Ele está dançando Enquanto luta A cena é muito massa A cena é muito empolgante Sim, sim E a cena E para mim Cara Duna É verme de areia A cena que eles estão correndo E aparece o verme Para mim Era a cena que eu estava esperando Eu queria saber Como ia ser o visual Do verme de areia Sabe E é tudo aquilo Que eu imaginava É tanto que Eu como um grande fã Dos livros do Martin Eu amo E detalhe Gente Eu não vou criticar Game of Thrones A série aqui Porque eu acho que A série tem uma importância Muito grande na minha vida Então eu não vou criticar Mesmo tentando O final Mas eu não vou criticar Mas quando eu li no livro Eu esperava Um trono gigante Sabe Tem um ilustrador italiano Que ele faz as capas Dos livros da Leia Que ele faz o trono Como sendo um monstro Absurdo Não, não É francês É o Maximonete É o Maximonete Obrigado E ele faz o trono Como sendo um negócio Absurdo mesmo E é isso que eu esperava Dos vermes de areia O verbo de areia É uma entidade absurda Ele é duna Ele fala também Sobre o livro E sobre o futuro E sobre o que vai vir Então eu queria que fosse Algo imponente E foi No que me apresentou Muito bom Muito bom Deixa só Eu lembrei de uma cena Aqui que eu vi No trailer 2 Que eu fiquei assim Meu Deus Aquela cena da luta Dos Framing no deserto Que o Paul Daquele chico Aquela pirueta E daí tipo Segura a faca Assim e levanta O capacete E eu fiquei Meu Deus O que que tá acontecendo Eu achei perfeito O DNA apelou pra tudo Ali naquela cena Nossa Ficou muito foda Os Framing Vindo assim no deserto E o Paul girando Assim no ar E atacando o cara Nossa Foi demais Foi perfeito E o Momoa Fazendo um hack Lá no fundo Foi lindo Tem a da colheitadeira Também Meu Deus Tô louco pra ver essa cena Se você for parar Pra ver essa cena Que o Jonathan tá falando Os Fedaiquim Saem debaixo da areia Eles estão escondidos Debaixo da areia Isso É muito massa Enquanto os Framing Vem Sem saber o que tá acontecendo Aí os Fedaiquim Saem debaixo da areia Tem aquele ataque absurdo Matando todo mundo E atrás tem um verme da areia Cara O DNA apelou pra tudo Nessa cena Muito bom Vitória Qual é a sua melhor cena Nos dois trailers Gente Depois de Assim De todas as cenas Que vocês disseram Eu repito todas elas E ainda acrescento algumas Eu vou até me achar Meio boba Mas eu adorei Todas as cenas Que tinham relacionamento Assim de amizade Do Duncan Com o Paul Sim No primeiro trailer Quando ele chegava My boy Aí ele se abraçando Aí eu já tava lá chorando Eu tava abraçando junto Eu tava abraçando junto Deixa eu fazer parte Dessa amizade E no segundo trailer É muito bom É muito bom Aquela parte Você não adquiriu músculos Adquirir Não Exatamente E o porão são músculos Eu já tava assim Revendo essa cena Três vezes Sabe Eu já vi o trailer 20 vezes No segundo Eu contei E toda vez que chega Essa cena Eu rio Porque eu sou muito boba Com ele Sabe Então com certeza A amizade deles ali No filme Vai ficar perfeita E eu tô muito ansiosa Pra ver isso mesmo Sério mesmo Essas são as minhas Cenas favoritas Ai Pascoal Diga Diga Pascoal Olha Eu vou dizer O que é que eu esperava Pra mim O filme Duna Só ia ser um filme bom Se tivesse Sardaukar De respeito Por que que eu sempre Dizia isso Porque assim O Frank Heavitt Ele tem uma escrita Em que ele foca muito Na questão Da Do psicológico De como a pessoa Vai sair daquela situação Em determinadas Cenas de luta Coletiva Ele apenas narra Porque não é o foco dele E assim Pra mim E aí eu sou fã de Duna Mas tinha que ter Essa mudança Tinha que ter essa mudança Porque não tem como Fazer igual o livro E assim Um negócio Enfadonho Porque não tinha como Fazer Alguém andando Deserto Meditando Claro que vai ter Algumas cenas Mas não precisa ser tantas Então Pra mim É ação Duna tem que ter ação E quando eu vi O Sardaukar No primeiro trailer Ele disse Pronto É isso que eu quero Por que que eu digo isso Porque o Sardaukar São os caras Os soldados Mais temidos De todo o império Aí eu disse Se tem um Sardaukar Que ele vai mostrar lá Toda a habilidade do cara Quando chegar o framing Aí você vai assim Abrir a boca e dizer O que é que está acontecendo Que é exatamente O que a gente vê no trailer E quando aparece Os Fedai Kim E aí Até os Fedai Kim Quando apareceu Isso aí foi coisa nossa O do Narrax Brasil Foi o primeiro portal Do mundo Que colocou ali Já de cara Como o Fedai Kim Colocamos as fotos Do que ia ser Estava na cara Agora sim Em que parte do filme Isso iria acontecer É que a gente vai ver Muito provavelmente Nas visões do Paul Mas os detalhes Um outro que a gente descobriu Que eu postei até hoje Se você colocar lá Na roupa da Rebeca Ferguson Da Lady Jessica Está lá o símbolo Da Lady Jessica Em toda a roupa dela Então assim São detalhes Que quando você pegar Aquele livro dele Da arte do filme Que já está à venda Já comprei Você vai ficar Eu comprei em julho de 2020 Bom demais Meu Deus Mas vamos lá Tem que respeitar esse cara Sério Então É Vai ser emocionante E vai ser Vamos finalizar Vai ser lindo 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 Cara E você Bruno O que você achou Espero que você fale Da Lady Jessica Que está incrível Não é que não falei A cena do Gonjabar A Clarice Apontou muito bem É muito marcante Eu gostei dos dois trailers Eu amei os dois trailers Mas se tiver que preferir Eu prefiro o primeiro Achei o primeiro melhor Do que o segundo Porque o segundo Ele Não que não tenha ação Do primeiro Mas o segundo Ele foca muito mais Na ação Enquanto o primeiro O Paul Atreides É o foco Ali E o Gonjabar Dá esse tom Sabe Sabe o que eu acredito Que é o trailer 2 Bruno O trailer 2 Eu acho que é Para o grande público Exato 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 É por isso que eu prefiro O trailer 1 O trailer 1 Ele tem mais uma coisa Ali mais Introdutória De Duna E o Paul É o foco principal Do trailer 1 Enquanto o trailer 2 Você tem que Vai lá Um monte de coisa Explicar um monte de coisa E ter ação o tempo todo Uma música que é empolgante Então Eu amei Os dois trailers Mas eu preferi o primeiro E especialmente o Gonjabar Que permeia o trailer inteiro Então Essa é a minha cena preferida Mas eu gostei demais Do segundo trailer também Por todas essas Questões que vocês trouxeram É incrível Os dois trailers E aqui Eu queria que tivesse mais um De 3 minutos e meio Antes desse filme sair Não, não, não Eu não quero uma trailer Será que não sai mais Ah, eu também não Ah, tá bom Não, gente Vamos ver esse filme logo Chega de trailer Vocês dois Parem com isso Vocês dois Parem com isso Não, não, não Porque se sair Vocês querem 15 trailers 2 mil spots Não, gente Vamos ver esse trailer A gente não vai joar A gente vai ver Ver, rever E ver o filme A gente vai ver Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho algo em mim Que eu não vejo mais trailer Eu só vi o segundo trailer Porque a gente ia gravar hoje Porque eu não ia ver Mas será que não vai sair Mais um teaser Talvez até a estreia do filme, gente? Eu acho que sai Eu não vou ver Ah, eu acho que não Eu acho que sai Eu quero ver Que seja um teaser De 5 minutos Não é teaser não Não é teaser já É metade do filme Isso aí é Não tá tudo já O filme todo Gente, mas tipo assim Vocês não sentiram A falha na Matrix Do Pascoal Não ter citado O Duque Leto? Eu achei estranho Pois é Também achei Seu Pascoal Vamos tirar o elefante branco da sala Não tem uma cena boa do Duque, gente Desculpa Não tem Não tem Não tem isso Não tem Não tem Não, aquela cena dele conversando com o Paul lá Dizendo que apesar de tudo Ele sempre vai ser o filho dele Eu achei muito bonita aquela cena Não, a cena do dente E tem outra A cena do dente Tem outra cena também que é muito boa Olha, a cena do bicho Ah, me pô Não, do dente Do dente A cena do dente Se for de acordo com o que eu li no script Vai ser um negócio assim Ah, o script Daqui a pouco tu vai dizer que o Duque pegando a Lady Jessica pelo pescoço é lindo, lindo, lindo Ah, também, claro Aquela cena no primeiro trailer que ele dá aquela olhadinha pra trás pro Paul É muito boa aquela cena É Cara, você tem no trailer Fight like demons Você tem no trailer Madre Você tem Verme de areia A olhadinha pra trás Vai, boy Isso aí é o que eu falo sempre pro Pascoal, né? O Duque é um personagem descartável Ele não gosta Não Ah, sério O Bruno é muito delicado O bichinho, véi Ai, Bruno, tadinho É um bom proteger Todo mundo ficou desesperado pela barba do Oscar Isaac Todo mundo ficou olhando Ficassem passando pra todo lado Então, é muito importante Pascoal Dizem que o Bruno deixou a barba crescer Vocês souberam? É Eu vou ser honesto Que eu esperava ver mais Lógico Ainda bem que não teve Eu vou ver no filme Eu queria ver mais o Stilger, né? O Javier Braden Sim, é verdade Pois é, verdade A própria Rebecca Ferguson Você vê que ela trabalha muito nos trailers O que aparece são os olhares dela São a postura, né? O próprio David Bautista faz uma cara de mal Que ninguém sabe fazer igual a ele Pois é Mas eu acho que o Stilger vai aparecer no segundo, né? Ele tá escondendo o barão também Ele tá escondendo o barão Pascoal E aquela voz do barão, gente Segundo o trailer Tá bem demoníaca, né? Verdade Teve uma cena do Duke Que o Pascoal gostou Que é quando ele grita lá Ah, que os Atreides acertam Não, e aquilo ali Se vocês verem Porque Atreides vem de Atreus E a casa é grega E ali é praticamente 300 disparos Uhul, uhul Eles gritam no trailer, né? Atreides É, mas assim Só pra você ter ver como gritar Não é imponência A Charlotte Replin, né? Que ela faz Sim Ela fala serenamente Você vai morrer E assustadoramente, né? E é assustador Não, né? Cara, eu tô Nossa Vem logo, Duna Por favor É o Corjabá Bom, meu caro Pascoal Meu caro Naive Nós tivemos aqui um episódio muito especial Pra falar desse filme Conseguimos Conseguimos Juntar Toda a família do Nacast Aqui pra falar desse filme Foi muito bom, né Pascoal? Ah, eu fiquei muito feliz Assim Foi realmente Eu acho que a melhor gravação Que eu fiz Do Nacast Pelo clima Pela descontração Por estar com pessoas Que a gente gosta Que gostam de Duna E foi incrível Sim, e a Clarice Clarice que esteve com a gente No começo do Nacast Muito bom receber você de volta aqui, Clarice Ai, que bom É muito bom estar de volta E assim Toda a expectativa agora Pra esse filme Pra saber como vai ser Pelo trailer Já dá pra ver Que é incrível, né? Então Vamos aguardar aí Tá chegando, né? Então Vamos continuar lendo Os outros livros, né? Enquanto não Participar também Da leitura coletiva Que eu acho muito legal Eu comecei lendo o Duna Numa leitura coletiva, né? Que eu até organizei, né? Bruno A gente se conheceu lá Bruno, Pascoal Exato E eu acho que Eu Assim É muito importante Estar junto com o pessoal Com a fanbase Pra poder conversar Sobre o filme Sobre os livros, né? Então É isso, gente Agradeço aqui o convite E até a próxima, né? É isso aí Vitória Que gravou podcast Pela primeira vez Com o Nacast Fez live Pela primeira vez Com o Nacast Foi muito bom gravar contigo Receber você aqui hoje Vitória Gente O Nacast é uma casa Pra mim já Por estar aqui E o mais legal É que Como o Pascoal comentou Eu ouço bastante O Nacast Eu ouço vocês Conversando Eu ouço a Clarice Eu já ouvi o Jonathan A Julia Enfim Estou ouvindo Para a primeira vez O Hildon E é legal Ter vocês aqui Conversar com vocês Também, né? Não só ouvir Então muito obrigado Por terem me chamado Hoje também E espero que tenha A próxima Vai ter Com certeza Julia Nossa planetóloga Passou uns perrengues Bons com a gente aqui Regravando episódio Mas está aí Firme e forte Ótimo te receber De volta aqui, Julia Ai, obrigada, gente É sempre muito legal Vim aqui Eu adoro discutir Duna Eu me empolgo demais Então pode me chamar sempre Que eu estou sempre disponível Para vocês Ai, eu adoro, gente Obrigada E vamos Vamos que vamos Esperar esse trailer Esse filme aí Que está chegando Está chegando Está chegando Hildon Nosso grande piloto da guia Nosso editor maravilhoso É um episódio melhor Que o outro E a edição É muito importante Para isso acontecer É muito bom Reserver você aqui Pela primeira vez Na gravação, Hildon Te amo, Hildon Te amo, cara Te amo, cara Bicho De verdade, assim Para mim Está sendo um dia Muito especial Ao mesmo tempo Que está sendo Uma etapa Muito desafiadora Da minha vida Onde eu quero me dedicar Mais nas edições E tal E como eu falei Eu acho que 2019, 2020 Não foi um ano Fácil para ninguém 2020 principalmente 2020 eu tive Uma perda Que hoje está fazendo um ano Que foi a minha irmã E como projetos como o Duna Me salvaram de diversas formas Que vocês nem sonham Quando eu vejo os meninos Dizendo para mim Hildon A gente está tendo Não sei quantos mil players E eu disse assim Caralho Eu faço parte disso Eu fico muito emocionado Eu fico feliz E eu entrego toda Acho que a minha alma mesmo Para esse projeto Na parte de edição Porque É algo que eu amo É um universo que eu amo Acho que Construiu muito Do que eu sou também Quando eu falo Ou participo das coisas Que eu amo Isso me emociona muito Então eu acho que Pela data de hoje Eu quero Agradecer a vocês Agradecer ao Duna Não parem de trabalhar nunca E contem comigo sempre E Quero mandar um beijo Para a minha irmã Arminda Ela está nas estrelas Te amo Isso aqui foi para ti Ótimo Muito bom Muito bom Jonathan Também Prazer receber você aqui Grande parceiro Está organizando aí Uma leitura política Muito foda Com o Duna Cash Do Duna Hacks Brasil Sempre vão te receber aqui Cara O que eu posso dizer Eu já me sinto Parte aqui do Duna Cash Estou muito feliz De estar mais uma vez Aqui Eu realmente já me sinto De casa E tanto que Isso foi um dos motivos De eu ter convidado vocês Para a gente organizar junto Essa leitura coletiva Porque tinha que ser Nós três juntos E enfim Só estou muito feliz De estar aqui de volta E adorei participar Desse episódio de hoje Também foi muito divertido Foi muito divertido Interagir e conhecer Todo mundo aqui Que eu não conhecia ainda E é isso E a expectativa lá em cima Para o filme E super empolgado Com a leitura coletiva Também Que começa agora Dia 2 de agosto Então quem ainda Não entrou na nossa Leitura coletiva Entrem gente Participem Assistam a nossa live De sexta-feira Dia 1º Lá no meu Instagram Livre café por favor E vem com a gente Que vai ser sucesso Domingo Dia 1º de agosto Às 19 horas Isso Isso Falei errado Só deixando claro Para os nossos ouvintes As redes sociais Dessa galera maravilhosa Que está aqui Estão todas na descrição Desse episódio Sigam essa galera Todos eles Têm um conteúdo Muito bom para vocês Sigam o Dunacast Nas redes sociais Mandem e-mails Para a gente Dunacast Arroba gmail.com Estamos esperando Para receber O seu e-mail Sua mensagem E o Dunacast Convencional Volta semana que vem Analisando mais um Capítulo do livro Duna Até o próximo Episódio do Dunacast Até o próximo Dunaverso Valeu galera Esse podcast É editado Por Radiola Mecânica Radiolamecanica Arroba gmail.com Arroba gmail.com Entendi É 기존 En